Eu falei com o Yane, no privado, naquele dia lá, naquele dia lá, tal, que eu fiz uma live, ele entrou no chat. Mano, pelo menos a forma que ele passou pra mim, a mensagem que ele passou, ele falou que, tipo assim, tá muito certo. Ele não mostrou nada pra mim, ele falou que tá muito certo. Ele falou, mano, eu tô ligado, eu sei que o Haluka fez bossa, isso é verdade, mas pode confiar que, tipo, essa coisa do Gian L é true. Ele não tá defendendo 100% do Haluka, ele não tá fazendo isso. O objetivo do Yane não é defender o Haluka, nem nada, tá ligado? É atacar o Gian. Então, eu acho que vai ter alguma coisa. Oh, meu Deus, ela vem. Oh, meu Deus, ela vem. Deixa eu aumentar isso aqui, mano. Tomara que eu não tenha problema de áudio, de volume, eu sempre teve. Por favor. Ih, gente. Agora, bugou tudo, porque entrou uma... Ih. Entrou uma galera nessa história agora. Porque aí tem gente de lá, outras pessoas... Já começou cringe, cara. Já não vou pankar, mano. Gente, o povo tá falando, parece filme. Falando aí pra galera, que tá perdido no chat. Quem que é a Yane? Exato. Quem que é a Yane? Como que ele chegou nessa treta e por que que ele tá do lado do Haluka? Porque até agora ninguém sabe, né? Por que que ele se envolveu com o Haluka ali, mas enfim. Depois de tudo que o Haluka fez, ele ainda teve a pachorra de chamar o Haluka pra fazer os videozinhos com ele. Fez os roteiros miseráveis dele ali. Eu também não entendi, mano. Ele já falou que, na verdade, ele que é a mente por trás do Haluka. Tipo, dentro desses dossiês, né? O Yane, ele chegou nessa treta, talvez, pra defender os amigos de infância dele. Eu não sei se são amigos de infância, mas ele comentou no textão dele lá que são amigos de infância, coisa do tipo. Aliás, amigos há muito tempo, né? Pessoas que ele conhece muito bem. Ele não era gente, sei lá, mano? Era gente da menina lá. Tipo, seus amigos tão sendo atacados na internet, você vai sempre comprar ao lado deles. Faz parte, esse tipo de coisa. Mas ele acabou entrando, né? Numa treta que eu acho que, cara, se ele conseguir reverter isso, ele vai ser muito ninja. Porque ele entrou num bagulho que era 99% de derrota, entendeu? Todos os videos dele é com esse efeito. Quando sequestram um fã de Naruto, sequestram uma Loli, sequestram um manifestante. É só um video de sequestro. O cara tem tesão por sequestro. É isso, esse cara sequestrou o Haluka. Antes de começarmos esse vídeo, gostaria de deixar claro alguns pontos. Todos os ataques que eu fiz em minhas redes sociais nesses últimos dias não foram sem fundamentos. Para eu conseguir transmitir a mensagem que desejo, era necessário eu pintar um alvo em minhas costas. Gerar ainda mais ódio e raiva da opinião pública para trazer a percepção de vocês ao que realmente importa. As verdadeiras provas sobre tudo o que está acontecendo bem diante de seus olhos. As consequências de meus atos gerariam indignação coletiva. A perda de um Instagram de 100 mil seguidores. Censo de comunidade em pró da justiça. E principalmente a atenção de vocês. Primeiramente, gostaria de me desculpar com Tiesa e Alexia. Por mais que elas não tivessem as informações que eu tenho, me machucou. Eu precisar ter que atacar duas pessoas que nada tinham a ver com esse caos. E principalmente, invalidando suas argumentações sem provas. Dando a entender que fui transfóbico por privar as informações que eram apenas conhecidas por mim. Até esse vídeo. Desde que comecei na internet, esse foi o vídeo mais complicado que já produzi. Pois precisei entrar em um personagem extremamente agressivo e instável em todos os meus perfis. Eu precisava me tornar alguém facilmente odiável para que conseguisse atingir o meu objetivo final. Até mesmo o dossiê 1 e 2 foram roteirizados de maneira que eu incitasse o Digo a reagir de maneira quase que imediata. Para trazer ainda mais foco para o caos que isso viria a se tornar. Eu não sei se é isso não, hein, mano. Eu acho que só falharam mesmo. Só pra avisar. Aquele nunca foi e nunca será o Haluka. Até porque o roteiro inteiro foi produzido por mim. Mas falaremos disso... E o rei de cara um Haluka ainda por cima, cara. Mais para frente e explicarei cada detalhe para o conhecimento. Agora isso explica porque esse vídeo aqui atrasou também e os outros dois também atrasaram. Porque sempre foi tudo o mesmo, cara. Eu aguentei firme, eu adoeci e eu me mantive de pé até então. Esses são os meus valores pessoais e a minha maneira de provar para todos a verdadeira realidade por trás de tudo. Tiesa agora já sabe da realidade por trás dos bastidores e sabe das minhas reais motivações. Mas nesse vídeo vocês também saberão. A bolha precisava ser estourada. E o caos hoje é necessário para que a paz seja encontrada na vida dos envolvidos. A verdade será exposta e os ratos sairão do poeiro. O vídeo que vocês irão assistir é a realidade sobre quem vocês conhecem por Jean L. Estejam com os olhos abertos e o coração mais aberto ainda. Ouvir não e vocês pararam de se falar, tá ligado? E qual foi a tua atitude perante isso, tá ligado? Tipo, depois do tipo assim, não vai rolar mais nada e tal, tu tentou de novo, o que aconteceu? Não pode falar? Caralho, é que eu não sei se eu posso falar. Porque o negócio é o seguinte, ó. Hoje, tu já leu as coisas que a Thaís postou hoje, por exemplo? Eu vi. O Rio, o Rio que ela não quer se expor o disso. 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 Sim, eu não queria me expor, Jean. Nem ferrando, essa é a Thaís, cara. Vamos embora. Você já me expôs. Eu sou a Thaís, a pessoa que o Jean expôs publicamente falando que traiu o namorado. Nessa história, existem algumas verdades. Mas existem muitas mentiras que foram espalhadas a respeito disso. Porque muita gente apenas ouviu o lado da história dele. E ninguém veio procurar saber o meu lado da história antes de sair espalhando falsas informações sobre mim. Pessoas que nem me conhecem e nem ouviram o meu lado da história foram em podcasts falar sobre mim. Fizeram vídeos expondo as minhas redes sociais e fazendo acusações tendenciosas. O que gerou muitos ataques dentro de minhas redes sociais, me impedindo de fazer o meu trabalho. Usando a pauta feminista pra gente ficar... Não vou ler não, é muita coisa. Resumindo... Tá, a pessoa tava contra ela então. Entendi, entendi, entendi. Tá. Ele trai ela, ele direto. Ela. Olha lá, a mina que traiu o namorado com o Jean L. É, isso iria acontecer porque, tipo assim, o Jean L foi a única pessoa que contou sobre a treta publicamente. Acho que ela só, tipo, fez umas mensagens no Instagram, mas ela não fez um vídeo nem nada e tal. Ia aparecer nesse vídeo aqui, mas é o único meio de visibilidade que eu vou ter pra me posicionar no meio dessa história. Já deixo claro que não estou do lado do Haluca, até porque foi ele que me envolveu nessa treta vazando uma conversa privada aonde o meu nome foi exposto. Ó, isso que eu tô falando, tá ligado? Esse vídeo... Por que que eu tô confiando nesse vídeo? Porque esse vídeo não é sobre o Haluca, é outra coisa. É outra coisa. O próprio Haluca falou, tipo, isso pra mim, mano, o Haluca fez bosta também, fez treta, mas eu tô falando que o Jean L não é o santinho e tal, tá ligado? Dentro desse vídeo, eu vou ser 100% transparente com vocês. Então vamos lá. Sim, eu traí meu namorado. Eu nunca neguei isso e nunca falei que não aconteceu nada. Nos meus dois posicionamentos, eu apenas pedi respeito e pedi que as pessoas parassem de me atacar. E o que mais me machuca é saber que um erro meu está afetando a vida do Terry, porque as pessoas estão indo atacar ele também. Muitos acharam que eu estava mentindo pro Terry a respeito do Jean, mas a verdade é que o Terry gostou... É, isso não precisa de provas, né? Tipo... Ela não iria assumir isso do nada, assim. Não iria de tudo. Essa história de traição aconteceu em novembro do ano passado. Dia 26 de dezembro, o Terry veio aqui pra casa passar o ano novo e eu contei tudo pra ele. Eu expliquei o meu lado e eu achava que ele ia terminar comigo. Porém, ele me ouviu, me entendeu e me perdoou. E desde o ano novo, eu estou me redimindo com ele e consertando o que eu fiz. A única pessoa que eu preciso pedir desculpa nessa história... É foda, mano. Eu não sei... Quer dizer, tudo bem fora da treta, mas... Mano, depois que trai, tá ligado? É foda ter confiança de novo, né? É pra ele. É uma questão sobre o meu relacionamento com o Terry. A minha vida pessoal. Uma coisa que eu expliquei pro Terry é que antes dele, todos os meus relacionamentos foram tóxicos. Eu sei que isso não justifica o meu ato. Mas ele entendeu que eu estou aprendendo a viver um relacionamento saudável. O Terry é namorado dessa menina aí. E aparentemente, o Jean, ela traiu o Terry, que é namorado dela, com o Jean L, entendeu? Foi isso. Nos meus relacionamentos passados, eu nunca tive os meus sentimentos validados, nem fidelidade de ambas as partes. Todos foram tóxicos, mas agora eu tenho um relacionamento saudável. Um namorado que me escuta, que me perdoa, que quando ele erra, ele melhora pra não errar de novo, e que sempre tá do meu lado. Eu não estaria aqui gravando esse vídeo se não fosse pelo apoio dele. Mesmo quando todo mundo se virou contra mim, ele ficou do meu lado. Agora que eu não tenho mais nada pra esconder, eu vou contar tudo o que aconteceu pra vocês. Antes de eu conhecer o Jean, eu e o Terry tivemos um desentendimento no nosso relacionamento. Por questões minhas, que me distanciou muito dele. E me fez achar que eu não ia mais conseguir manter esse relacionamento. Eu errei em não falar com ele sobre isso. Mas dentro da minha cabeça, eu achava que o relacionamento já tinha acabado. E tudo isso foi na mesma época que eu estava com muitos problemas em casa, que fizeram minhas crises de ansiedade voltarem. Eu não conseguia dormir, não conseguia comer. Eu tava num momento frágil. Eu vivia o dia todo dopada de remédio. Pra falar a verdade, eu não... Yes! Yes! Mano, isso é novo, hein? Isso é novo, hein? Temos prints no vídeo. Foda, foda. Eu cheguei num estágio da minha vida que eu não encontro sem objetivo nenhum. Sem vontade de fazer nada. Eu tô só existindo, no automático. Tudo que me faz feliz vai muito rápido. Eu tenho picos. E é meio absurdo porque eu tenho tudo basicamente. Era pra eu estar dentro. Eu respeito, mano, a menina. Pra, tipo... Pô, ela tá expondo, tipo, os próprios problemas internos, fraquezas, tá ligado? Pra, tipo, provar a parada, mano. Eu tô num nível que nada mais importa. Esse negócio da ação da minha mãe me deixou muito pra baixo. Mas como eu não sei me expressar nem pra mim mesmo, demorei pra perceber. Porque poucas coisas me surpreendem. Porque vencer isso pra mim é a única coisa que importa. Então eu tô no automático. Faz um tempo, e eu tenho noção disso. Mas tô fazendo o melhor pra sair dessa. A única coisa que eu fazia era ir pra academia. E quem me acompanha sabe que a academia fez muito bem pra mim. Durante a BGS, que eu fui com o meu namorado e com o Yanni, lá foi o primeiro contato que eu tive com o Jean. Ele só veio se apresentar falando que me conhecia da minha academia e só isso. Ele cumprimentou o Terry também. Foi um contato breve e amigável. No final de outubro, quando já tinha passado, eu só fui conhecer o Jean de verdade na minha academia. Durante aproximadamente uma semana, ele se mostrou só um amigo, que queria treinar junto e ter uma parceira de treino. Então até aí, estava tudo bem. Nesse período, tivemos algumas conversas sobre nossas vidas. Ele me contou toda a sua história trágica, entre muitas e outras coisas muito pessoais. Que me fizeram entender que ele era alguém que tinha sofrido. Que tinha os mesmos problemas que eu. E que era alguém de confiança. Então eu contei muitas coisas da minha vida pra ele também. Inclusive contei pra ele sobre a fragilidade do meu relacionamento com o meu namorado. Que estávamos passando por uma situação muito difícil e que eu não sabia como que isso ia seguir. E essa foi a brecha pra ele começar a sua manipulação. Ele veio pra cima de mim com uns papos muito estranhos e com uns flertes confusos. No início eu ignorei, achei que era o jeito dele de falar. Mas depois começou a ficar incessante. Até ele falar coisas como E depois viraram comentários como Tem o interesse em você. Acho que seu relacionamento vai... É, a foda é que não tem como ter prova porque tipo, acho que o Jean, ele falou isso falando, né, pra ela. Então não sei se tem mensagem disso aí. Acabar. Seu relacionamento é uma merda. Você tem que aproveitar a sua vida porque relacionamento à distância não funciona. E comentários como esse na época me faziam sentido porque eu estava num momento de fragilidade. E ele sabia disso. Lá pelo dia 5 de novembro um amigo nosso em comum nos convidou pra uma festa de Halloween. E eu fui nessa festa com dois amigos muito próximos meus. Ele se aproximou várias vezes pra cima de mim nessa festa. Muitas vezes mesmo. Tentava me deixar mais afastada dos meus amigos e tentava se aproximar de mim a todo minuto. Nessa parte eu comecei a achar ele chato por tanta persistência. Depois de uns dias continuamos treinando como amigos. E ele continuava dando em cima de mim. E me convencendo que o meu relacionamento tinha acabado. E que eu precisava largar o Teddy logo. Então um dia ele avançou em mim e me beijou sem pedir a minha permissão. E eu fiquei extremamente desconfortável com aquilo. Mas como eu estava muito confusa na época sobre os meus sentimentos eu acabei não falando nada. E foi aí que eu errei. Entre o dia 7 e 8 de novembro ele me beijou no elevador. E eu nem queria aquilo. Mas eu não fiz nada pra impedir. Foi muito rápido. E essa foi a única vez que eu consenti. Nesse print como vocês podem perceber foi gravado pelo próprio celular dele. Ele mesmo gravou e espalhou essas conversas privadas. Espalhou pra tanta gente que chegou em mim esses prints. Então durante esse vídeo eu vou utilizar os prints que ele mesmo vazou. No começo desse print tem essa mensagem que parece ter um teor sexual. Ele tirou uma mensagem de contexto falando agora sim literalmente eu tratando como uma princesa e como uma cachorra. Isso aí é o verde ou o Jean. O verde ou o Jean. Só pra ficar claro. Verdadeiro Sigma. Ele só mandou essa mensagem porque a gente estava comentando sobre num dia ele me xingar e me tratar mal porque ele sempre me zoava na academia falando que eu era ridícula pra eu pegar mais peso. E no outro dia ele ser legal e me tratar bem. Aqui falamos sobre o elevador e sobre essa senhora que entrou e atrapalhou tudo. Eu brinquei falando que ela tirou esse momento mas na verdade eu nem estava tão afim assim. Ele comenta sobre o sabor do meu gloss porque ele já tinha me beijado antes. Depois que eu consenti com ele depois que eu vi que eu fui burra em deixar isso acontecer eu me arrependi completamente. Então mas será que ele não sentiu que você consentiu tá ligado? Eu não estou nem defendendo tipo o primeiro ela falou que ele beijou a força e ela não gostou e isso ela não falou sobre ela meio que passou. Eu estou falando dessa parte tipo assim é que eu acho que se fosse eu no meu caso eu não teria percebido que a pessoa não tenha consentido ainda mais tipo assim respondendo assim tá ligado? Tipo ah nada mais te moço que beijar o elevador eu não faria a menor ideia não teria feito a menor ideia não sei não só porque foi horrível mas também porque eu estava errando com o meu namorado errando comigo mesmo pra deixar algo assim acontecer comigo caí na lábia de um cara que veio tirar proveito de mim no momento que eu estava frágil e que provavelmente ia ficar no meu pé por muito tempo já que pra mim não significava nada mas pra ele significava tudo entre os dias 11 e 13 de novembro nesse período tivemos algumas conversas pessoalmente na qual eu deixei claro que não queria nada sério falei que eu ainda estava em dúvida sobre o meu relacionamento com o meu namorado se ia dar certo ou não e que eu e meu namorado iríamos conversar tudo quando ele chegasse aqui em casa no final de dezembro o Jean sabia que eu não queria nada sério com ele então ele está mentindo sobre a gente ter tido um relacionamento eu nunca senti nada por ele e ele sabia disso durante esses dias não aconteceu nada da minha parte só houve insistência da parte dele foi aí que ele tentou me beijar novamente no elevador e eu empurrei ele eu falei que ele passou isso no twitter pra me fazer teor psicológico não que eu não queria mais aquilo falei com muito medo porque eu não sabia mais como sair daquela situação e ele ficou muito bravo e muito agressivo comigo o que me deixou muito assustada quando a gente saiu do elevador ele ficou irritado comigo e começou a dizer então você não quer mais? tudo isso era só uma brincadeira pra você? e eu respondi que não que eu não estava mais afim que aquilo continuasse eu falei pra ele que pra mim aquilo não era algo sério havia sido apenas um erro meu do qual eu não pretendia continuar após isso a gente foi treinar e ele ficou discutindo comigo treino inteiro ele ficou muito agressivo esse dia o que me deixou extremamente assustada e desconfortável até que em um momento ele me pediu desculpas e falou que entendia o meu lado e que a gente podia ser só amigos no dia 14 de novembro a gente estava conversando sobre as minhas lives e que eu estava planejando a começar a streamar ele me fez uma proposta de investir nas minhas lives falando que ele compraria todos os equipamentos se eu precisasse porque ele gostava de mim o que eu achei estranho ele dizer porque eu só estava falando com ele ainda porque achava que ele só queria ser meu amigo então nesse dia eu ignorei a proposta no dia seguinte ele me mencionou essa proposta de novo mas falou que só iria ser válida se eu largasse o Terry e namorasse com ele e quando eu neguei essa proposta absurda ele ficou bravo ficou agressivo e brigou comigo de novo sobre eu estar iludindo então é foda não é nem questão de tipo aí as provas mas o Jael tem provas contra isso parece que tipo é uma fala contra a outra sacou? cuidado gol eu realmente não sei em quem acreditar na real eu não sei mano pô eu sempre tento eu nunca vi mais em ninguém mano mas eu sempre tento tipo assim ver muito mais o lado da vítima tá ligado eu acho que teria que ser um sangue muito frio pra ela estar mentindo isso aqui tudo mano tá ligado pô ela teria que pra mentir isso aqui tudo é então foda que isso aqui é conversa pessoal mano tipo não tem eu acho parece que ela conversa de discord pessoal mensagem acho que se tivesse print ela teria mostrado tá ligado porque ela mostrou tipo o print do whatsapp então acho que você não tem como e parece que tipo mano é só você contra eu e quem ser mais convincente na fala é isso tá ligado mas eu sempre deixei claro que eu não queria nada com ele ele mesmo tinha falado pra mim que ele queria ser só meu amigo então ele muito bravo com a minha resposta rompeu nossa amizade ali e essa foi a primeira vez que a gente rompeu nosso contato depois do dia 19 e 20 de novembro a gente não se falava mais visto que ele queria mais do que amizade e eu não sinceramente esses dias foram um alívio pra mim porque eu senti que eu tinha me livrado de um peso tinha me livrado de uma pessoa tóxica e extremamente inconveniente e foi aí que eu contei pro meu namorado sobre não ser mais amiga do Jean porque ele tava com segundas intenções comigo e eu sempre tentei ser educada com o Jean porque eu tinha medo do que ele podia fazer porque desde que eu falei pra ele que eu não queria mais nada diversas vezes durante o treino ou durante o caminho de saída do shopping ele ficava me ameaçando com palavras do tipo e se você tomasse um expose de sobre a gente você não ia aguentar né como seu namorado ficaria se vazasse o que você fez então sempre fiquei com medo de ele ficar bravo comigo e acabar vazando a minha história e olha só o que aconteceu né nesse print ele fala sobre um tweet meu onde eu falo sobre isso Jean ok isso é na visão dela pro Jean então ela é o verde ele sem citar nome sobre ele estar me stalkeando porque ele sempre treinava à noite e depois que a gente parou de treinar ele começou a treinar sozinho no mesmo horário que eu pra poder me ver então ele se explica dizendo que ele já tinha se acostumado com esse horário o que é uma grande mentira que ele sempre reclamava de treinar às duas horas da tarde comigo que era quando tinha muito sol porque atacava a urticária dele e por isso ele preferia treinar de noite e eu falei que ele podia ir a hora que ele quisesse que não fazia diferença nenhuma e falei que também tinha um personal lá que treinava no mesmo horário que eu e que eu não gostava dele mas a fingir que ele não existia uns dias depois ele veio mandar uma mensagem falando que ele queria ser só meu amigo e nada mais além disso com a narrativa de que ele sentia falta de uma parceira de treino ele falou que a gente podia apenas treinar junto e nada mais bom, eu acabei acreditando mano, eu não tipo assim se isso tudo for verdade eu não falei, mano é claro que não eu achei que era verdade de fato que a gente podia ser apenas amigos eu sempre fui uma pessoa muito sozinha e todos os meus amigos sempre moraram muito longe então até alguém que morava perto que podia treinar todos os dias comigo me parecia uma ideia legal apesar de todas as head flags dele ele sempre vinha com uma história triste e sentimental sobre a vida dele e me pedia desculpa mas pode ser manipulação também é isso que significa manipulação também, né? parecia que ele era uma pessoa boa e que só tinha errado mas ele já tinha errado muito e errou ainda mais até o final dessa história do dia 24 de novembro pra frente nessa primeira semana ele agia só como um amigo mesmo ele não flertou não deu em cima de mim nem nada então parecia que realmente ele não queria nada além daquilo eu estava confortável em contar minhas coisas pra ele e ele estava se mostrando alguém confiável mas logo após essa semana ele começou a vir de novo com esses papos esquisitos começou a flertar comigo de novo só que de maneira mais indireta pra não dar tanto na cara eu já estava achando estranho mas como ele sempre foi esquisito eu ignorei no dia 2 de dezembro nesses áudios meu aniversário meu aniversário 12 de dezembro meu aniversário vou querer presente falando sobre a minha orientação sexual pra ele falando que eu sou bissexual aqui éramos somente amigos e eu estava confiando nele pra contar sobre a minha vida e sobre as coisas que me incomodavam nesses áudios eu estou falando sobre a minha orientação sexual pra ele falando que eu sou bissexual aqui éramos somente amigos e eu estava ela confessando que é bissexual pra ele estava confiando nele pra contar sobre a minha vida e sobre as coisas que me incomodavam e confiou nele nesses áudios eu mostro que eu estou incomodada com o Terry pois dentro do nosso relacionamento ele fala que ele não concorda em eu ficar contra as mulheres pois isso também é traição sim mas isso é traição, não é? mas não é traição? tá, isso é traição, ok se você quisesse pegar o outro cara não, fica bom se você gosta só de mulher aí vai fazer o que? aí você não tem chance não tem opção e aí se eu não tiver ciúme de mulher eu estou sendo lesbofóbico ah, vai tomar um cor coisa chata eu hein deixa eu pegar as mina que saco ele me explicou na época que se homens que estão dentro de relacionamento com mulheres não ligam ou apoiam a mulher ficar com outras mulheres é um comportamento lesbofóbico porque são homens que acreditam que o relacionamento é um negócio meio fetichista eu acho, mano não sei, esquisito mano, se você namora tipo, um homem namora com uma mulher e esse homem não se importa da mulher pegar outras mulheres eu acho muito esquisito sendo bem sincero sentimento entre mulheres não pode existir então são homens que não acreditam em um relacionamento lésbico e que ainda são homens que sexualizam o beijo lésbico o que é muito errado também nessa época eu não concordava com ele pois todos os meus relacionamentos antes dele todos os caras não ligavam de eu ficar com outras mulheres então a minha opinião era baseada nos relacionamentos que eu tive no passado mas isso faz 5 meses e eu e o Terry já conversamos muito sobre isso eu vi que eu errei e hoje em dia eu concordo sobre tudo isso que ele disse sobre ser errado depois disso eu também falo que o Jean foi um bug na Matrix e em seguida o Jean com o ego gigante dele fala que ele foi o único acerto na minha vida olha você diz erro eu me considero um dos maiores acertos que tu teve nesses últimos tempos tá bom cringe mas eu não entendi ela concordando na época que ela recebeu essas mensagens ela tava concordando com isso aqui tudo ou se ela tava fingindo de nada aliás logo após eu doei e falei que o Jean devia me passar o contato dessa menina que ele havia postado nos stories e ele me fala que ele ia sair com ela e me contar a experiência e eu falo tá bom isso que eu falei foi uma brincadeira devido ao contexto da conversa eu errei em brincar com isso eu errei em ter falado mal do meu namorado pra outra pessoa mas eu nunca flertei nunca saí e nunca traí o Terry com outra menina entendi ela tá falando que não é culpa dela beleza só que o jeito que eu tô vendo que tá acontecendo é que ela tá dando brecha parece que ela não ela não confundou o Jean entendeu mano não sei se agora ela tá sendo manipulada ou não ela falou que tava mas é que parece que ela tava dando brecha pra ele fazer isso entendeu tipo isso que é foda do dia 3 de dezembro pra frente ele começou a ficar estranho continuo com os flertes dele achei suspeito e fiquei chateada porque percebi tipo não é brincadeira aquilo mano tava mentindo sobre o seu meu amigo ou tipo sei lá ela uma vez ela meio que tomar a frente e falar pô para para por favor ela meio que tipo ria brincava e mudava de assunto assim e eu acho que ele foi ficando acomodado com isso e pensando que ela de boa certa tá ligado não tô nem defendendo ninguém só tô tipo falando o que eu acho que aconteceu de novo nesse print ele me convida pra ir na casa dele assistir o jogo do Brasil comer a comida que a mãe dele ia fazer e tomar banho de piscina e eu tinha achado uma ideia legal porque a mãe dele ia tá lá a gente assistiu o jogo eu tava levando tudo na amizade mas depois ele fala se tu vim aqui prepare-se pra muito abraço e carinho sem beijo claro só quando você quiser eu fiquei muito decepcionada quando eu li isso porque eu percebi de fato que ele não queria mesmo ser só meu amigo então eu só ri e falei tá bom no dia seguinte eu acordei tipo tá vendo é que eu teria feito diferente tá ligado tipo mano se ela ficou decepcionada e ela queria manter a amizade mano ela tinha que impor alguma coisa sacou às vezes tipo realmente beleza ela pode não ter pensado nisso às vezes é muito mais fácil eu falar aqui o que você deveria ter feito depois que o negócio já passou tipo muito mais fácil a gente analisar aqui tá ligado tipo ah porque você não fez isso na hora tipo ah porque eu não pensei na hora pô beleza só tô falando o que eu faria o que eu teria feito tipo mano se ela ficou incomodada decepcionada e tal não sei que só parece que o Jean não percebeu talvez não sei mano disse que ia pra casa dele mas depois eu acabei desistindo de ir e lembrei do que ele tinha falado na noite anterior então eu imaginei que ir pra lá só seria dar corda e me colocar numa posição desconfortável de novo mas adivinha só ele terminou a gravação no momento em que eu falei que ia e não mostrou a parte que eu falei que eu não ia mais eu nunca fui na casa é então é tem essa coisa também porque tipo assim essa gravação ela foi feita pelo Jean então é claro que ele não ia mostrar nada que possa comprometer ele entendeu faz sentido ela não tem essa gravação ainda isso que é foda né não porque essa aqui foi do Jean então tipo não tem ele não mostraria nada que seria tipo contra ele sacou foda que ela não tem provas mano isso que é foda casa dele eu nem sei onde é eu só sabia que ficava perto da minha casa porque ele sempre chegava em dois minutos quando a gente saia pra treinar eu assisti o jogo do Brasil em casa e fiquei comentando com meu namorado ao vivo quando era gol quando a gente tomou o gol e quando a gente perdeu nos pênaltis do dia 9 de dezembro pra frente aqui as coisas começaram a ficar mais estranhas ele veio pra cima de mim no elevador de novo e eu recuei e ele não tentou nada e logo após uns dias ele chegou perto de mim nesse mesmo elevador e ele chegou muito perto mesmo então eu recuei e falei para não quero mas aí ele falou não só quero te dar um abraço então ele me abraçou e eu fiquei extremamente desconfortável eu fiquei com meus braços pra baixo sem abraçar ele de volta e morro é isso é esquisito isso é esquisito assim à medida que ele fala que quer ela fala assim pô não quero por fim quando ele percebeu que eu fiquei desconfortável ele veio com a manipulação e ele disse viu eu sei ser amigo eu só queria te dar um abraço os dias foram passando e a minha ficha foi caindo comecei a ficar irritada com tudo que ele falava comecei a ver que ele mentia que ele manipulava se fazia de coitado e distorcia as coisas eu já não estava mais aguentando ficar do lado dele mas também eu não sabia como sair dessa situação ainda mais que na última vez que eu tentei encerrar minha amizade com ele ele havia ficado muito bravo e agressivo o que me deixava com medo de falar qualquer coisa durante muito tempo ele me falava que o fato de eu estar indo treinar com ele sem contar pro meu namorado e por mais que fossemos somente amigos ainda assim era traição porque o Terry não sabia ele ficava me jogando uma culpa absurda pelo que eu fiz eu ainda continuei falando com ele após tudo isso que eu contei ele me cobrou durante todo novembro e início de dezembro que ele queria sair comigo pra comer uma pizza eu nunca quisei porque eu já sabia que era um pretexto pra ele dar em cima de mim de novo mas como ele sempre se fazia de coitado eu aceitei por pura dó eu fiquei com pena depois de todo o drama que ele fez no dia 14 de dezembro eu saí com ele pra começar a maldita é foda isso mano ela já não tava não, não é nem questão de provas tipo, ela já não tava não tô falando que ela tá errada se ela já tava decepcionada desapontada e incomodada com o cara por que que aceitou tá ligado? é foda muita coisa mano isso é foda cara isso é foda mano é porque eu tô tentando ver o lado dos dois sem nenhuma prova de nenhum lado mano e tipo assim eu tô vendo coisas aqui que não é tipo assim ah, mas por que que você fez isso aqui? tô tentando ver tipo assim no contexto de manipulação e de bom, eu já fiz isso também não esse caso exatamente mas tipo assim eu já fiz coisas por dó tá ligado? eu já fiz tipo mano, tá bom vai eu tenho que eu insistir tanto que tá bom vamos fazer isso então eu entendo isso eu entendo isso tá ligado? então tipo assim não nesse nível tá ligado? não era nada relacionamento não tinha nada tipo sei lá sair com um amigo e tal tipo ah, pode ser vai mas o que eu tô falando é é, sem prova é difícil não tem nem muito o que comentar porque tipo assim mano, é uma palavra contra a outra mas tipo assim eu só tô querendo passar que esse sentimento aqui que ela tá falando tipo assim mano, eu aceitei não sei por que eu falei aquilo tipo, existe ela não é única tipo, não é maluca por fazer isso tá ligado? mas ela fez ela fez mano certo, 100% seria ela não ter ido ela ter tipo imposto tipo mano, chega, acabou mas ela falou mesmo tipo, ah mano ela tava com medo do Jean expor o relacionamento e tal porque é ameaçado e tal então não seriamente é fácil cortar porque tipo assim ela falou que tentou cortar e ele ameaçou tipo que expor alguma coisa fazer uma exposed e também que ela ainda queria a amizade dele mas ele ficava bravo tá ligado? e também ele chegava com coisa tipo que ele era um coitado um tadinho que tinha problema e tal então mano isso é manipulação tipo, se ela estiver falando 100% correto tá ligado? é isso é, porque é aquela coisa mano, tipo é fácil ver depois entendeu? é fácil ver depois eu tô muito tentando ver o lado dela é, mano é fácil ver depois analisar depois as mensagens tipo assim mano, por que você não falou isso? mas na hora tipo, pô questão de usar minha aliança normalmente eu e meu namorado a gente não usa aliança no dia a dia por causa da academia porque pode acabar estragando a aliança ou machucando nosso dedo enfim, usei a aliança nesse dia pra que de fato ele entendesse que eu não queria nada com ele mencionei meu namorado durante todo o jantar pra ele entender que eu realmente não queria nada quando a gente terminou o jantar já era um pouco tarde ela dando trabalho pra ela de me buscar então a gente chamou um Uber enquanto a gente esperava o Uber do lado de fora do restaurante ele se aproximou de mim várias vezes e toda vez que ele se aproximava eu me afastava eu realmente não queria nada aquilo tava me deixando muito desconfortável quando o Uber chegou pra buscar a gente a gente colocou o endereço da minha casa já que a rua dele era perto da minha então ele podia ir andando dali mas quando a gente chegou na frente do meu prédio ele me perguntou se eu podia dar um dos meus remédios pra ele conseguir dormir eu falei pra ele que eu daria um comprimido pra ele e que depois ele poderia ele mesmo comprar na farmácia com a receita eu subi com ele até o meu andar e falei pra ele esperar do lado de fora do meu apartamento enquanto eu pegava o remédio minha mãe ficou com dó dele e falou que ia convidar ele pra entrar eu falei que eu não queria mas ela foi lá abriu a porta e convidou ele a minha mãe falou pra eu dar uma cartela inteira do meu remédio todo mundo sente dó do menino que cara é esse porque ele havia dito que dormia muito mal e ela ficou com pena dele minha mãe tinha bebido então ela tava muito alegre pra conversar então os dois começaram a conversar e ele contou toda a história triste da vida dele pra ela ela ficou com muita dó dele então também compartilhou a situação que eu e ela tinha passado e nisso eles ficaram conversando mais de uma hora ele conseguiu manipular até minha mãe com o papo de vítima dele eu já tava ficando muito irritada eu queria que ele fosse embora logo e o tempo todo eu fiquei sentada no sofá sem interagir com nenhum dos dois pra ver se eles paravam de conversar e o Jean fosse logo embora eu fiquei muito brava com minha mãe naquele dia porque ela contou várias coisas sobre a minha vida pessoal pra ele e deu várias opiniões sobre mim que eu não concordava mas depois eu entendi ela tinha bebido então eu não tava falando nada com nada e ele usou o seguinte print pra mostrar que ele teve na minha casa e interagiu com a minha mãe dando a ideia de que a gente teve algo e que ele era muito próximo da minha família o que é mentira ele fez isso eu não sei eu não sei ele fez aí é não era próximo não eu não sei eu não sei era que eu não vi o vídeo do Jean falando de nada ele falou sobre isso eu não sei 14 de dezembro ele foi embora muito tarde da minha casa então a gente só comentou sobre o que havia acontecido no dia seguinte nesse print eu também falo é por isso que eu não te convido pra entrar na minha casa mas na verdade era só uma desculpa porque eu não queria ele em casa ele só entrou porque minha mãe estava bêbada e me deixou constrangida entre os dias 15 e 16 de dezembro nesse período paramos de nos falar de vez tivemos uma discussão muito séria durante o treino porque ele veio flertar comigo de novo e ainda ficava falando que ele era incrível enfim toda aquela história de ego alto que você já sabe eu fiquei realmente estressada porque eu já não aguentava mais ele então eu falei que eu nunca quis nada sério com ele que o que a gente teve não significou nada pra mim e que nem valeu a pena ele ficou muito agressivo comigo começou a falar muitas coisas ruins a meu respeito falando que eu era um monstro me xingando me diminuindo e falando várias outras coisas pra fazer eu me sentir culpada ele falou pra mim que não queria mais treinar e eu falei pra ele tudo bem se ele não queria mais treinar ele podia ir embora mas eu falei que independente eu ia continuar meu treino ele viu que eu fiquei indiferente e ficou ainda mais bravo comigo e falou pra eu parar de treinar porque ele queria conversar comigo num lugar mais calmo sem ninguém por perto eu falei que não mas ele insistiu tanto criou uma situação tão chata que eu resolvi parar meu treino ele falou que ele queria conversar numa praça que ficava umas ruas depois da minha casa mas aquela praça era muito isolada e eu fiquei com medo porque ele tava muito agressivo e fora de controle então eu falei que eu ia conversar com ele dentro do shopping aonde tinha segurança perto e tinha câmeras ali ele começou a tentar me convencer de que a gente daria certo que eu seria feliz com ele falou até pra eu largar meu namorado e eu continuei com o meu posicionamento de que eu não queria nada com ele quando ele viu que o discurso dele não tava funcionando e eu continuava indiferente ele começou a chorar do nada falando que ia morrer ficou se fazendo de vítima e eu fiquei com medo ah, isso aí é foda, hein, Jean ah, aí é foda, hein essa parte aí é foda e eu vi a reação dele foi muito estranho então pra acabar de uma vez com tudo eu resolvi ser educado e falei não chora você é uma pessoa incrível mas eu não sinto mesmo por você então eu acho melhor cada um seguir seu caminho não vamos dar certo como amigos também mas eu te desejo todo o sucesso do mundo voltei pra casa e ele foi junto comigo o caminho todo quieto e chorando ele me deixou na frente da minha rua falou que gostava de mim que também me desejava sucesso e foi embora depois daquilo a gente nunca mais treinou teve amizade ou qualquer contato nesse mesmo dia um pouco mais tarde ele me mandou um texto dizendo que me amava é, foi ela fez ela fez o correto ela fez o correto não, o negócio de ah, se você não ficar comigo eu vou morrer ah, isso eu tenho muita brigaça disso muito triste mas eu continuei com a minha resposta de que eu não correspondia a ele uns oito dias depois ele me chamou falando que tinha treinado na Ironberg mas eu não dei chance do papo continuar depois disso ele nunca mais me chamou porque foi o mesmo período que o meu namorado veio pra cá tá caindo na dela? mano eu não sei não sei não tem como eu não cair em nenhuma dos dois eu tenho que acreditar em alguém eu tô tentando ver o lado dos dois mano é literalmente palavras do Jean quanto palavras da menina não sei eu tô tentando ver os dois eu não sei eu não tenho que estar do lado de ninguém eu só quero ver o que tá acontecendo só isso se chegou eu contei tudo pra ele que aconteceu o meu namorado ficou aqui em casa até o início de fevereiro e o Jean nunca mais me mandou nada ele até chegou a ver eu e meu namorado duas vezes na academia mas ele assim se essa aqui for a true os dois estão errados mano é claro que tem um errado mas um mais errado que o outro entendiu que não conhecia a gente lá pelo dia 25 de fevereiro ele me chamou de novo pra treinar comigo tipo assim se isso aqui for tudo true ok o Jean ele realmente manipulou ela mas ela também deu muita brecha e traiu o namorado que ela mesmo falou que foi consentido tá ligado sei lá mano eu só enfim ela não cortou enfim é então eu tô tentando entender porque que ela não cortou é aquela coisa que eu falei é muito fácil a gente falar o que deveria ser feito depois que aconteceu é muito fácil é muito fácil é muito fácil é muito fácil a gente julgar tipo mano tinha que ter feito isso sim porque a gente já viu tudo que aconteceu né eu tô tentando pensar tipo no momento da hora na hora no contexto da hora do momento do lugar da hora certa no contexto tudo entendeu tô ligado tipo nossa porque que eu não fez isso aqui mano porque tô tentando ver enxergar esse lado sacou meu namorado já tinha ido embora aqui ele usa a manipulação dele pra falar que ele tá doente que ele tá morrendo e eu já não acreditava mais nele então eu fui seca peraí que agora ficou interessante eu falei de mas tô muito doente acho que daqui uns dias é caixão na certa isso depois isso foi depois que ela meio que cortou ele total assim mano chega eu acabei de comer um misto de queijo muito bom mal bom aquela energia do demônio ficou muito forte tipo muito nossa eu tava indo treinar e meu braço ficava carne viva de coçar ok vou fazer uns exames descobrir que tô indo de base aí ela falou não acho que ela já tipo pensou ela já imaginou que mano esse cara aí tá ele quer que eu fique com pena dele pra ficar falando com ele eu acho que foi isso que ela pensou na cabeça dela ela falou assim ah não o google sempre fala que a gente vai morrer fica de boa dá tudo certo ele sei não ir de base tá me parecendo uma boa opção nunca é ela já não tava comprando as piadinhas da ele você não compartilhou um monte de piadas depressivas você não é mais a mesma acabou a fase da depressão tô trabalhando muito não sobra tempo pra pensar em nada isso é bom eu tô na fase da depressão não consigo fazer nada com essa alergia acho que nem alergia em mais resolvi uma nova pandemia no meu corpo e o caralho vai ter esse tempo parado me tirou o shape que foda você ficou nossa tá eu me empolgo falando contigo mas não me entendo errado eu realmente gosto de falar contigo é ela tá fazendo certo aqui tá vendo ela não tava dando brecha se ela tivesse mandado um tipo um kkk figurinha fofinha tá ligado aí seria foda mas tipo assim ela nem respondeu é isso que deveria ter feito desde sempre é tipo assim é que eu acho que tô tentando ver na visão do Jean-El entendeu ela tá respondendo as minhas piadinhas ela tá respondendo tipo mensagens e tal é bloquear não é fácil mano porque imagina imagina ela bloqueia o cara e isso faz parte da manipulação ela bloqueia o cara falando que ah vamos matar sei lá o que ela bloqueia e ele faz alguma coisa entendeu é isso cara essa é a parada é menos de se sentir culpado de alguma coisa sacou nessa época eu já havia parado de tomar meus remédios e eu tava bem graças a ajuda do Terry ele me ajudou muito a conseguir parar de tomar meus medicamentos e eu também tava trabalhando muito e me esforçando pra ser uma pessoa melhor e chegou no dia 27 de março quando estourou essa treta do Jean com o Haluka apesar do Haluka ter censurado ter censurado meu nome inicialmente essa treta chegou em pessoas da minha academia que sabiam da minha amizade com o Jean sabiam que eu era influenciadora e que meu namorado também era e logo me linkaram com a treta contei pra minha mãe e ela ficou muito brava afinal era um cara espalhando pra todo mundo que tinha me pegado ele estava falando mal de mim e também do meu namorado minha mãe pegou o número dele e começou a xingar ele em nenhum momento ela ameaçou fazer alguma coisa séria contra ele ela só ameaçou de levar ele pra justiça afinal ela estava extremamente brava de ter aberto as portas da casa pra ele ter ajudado ele e logo em seguida ele falar mal da filha dela pra várias pessoas eu fiquei preocupada com a situação e fiquei brava também então eu mesma peguei o celular e mandei as seguintes mensagens pra ele mano tu é muito chongo de ter comentado qualquer coisa que seja com o Haluka eu nunca falei nada de você pra ninguém agora minha mãe tá muito puta muito chongo cair no bait desse só fala pra ela que não vai sair mais nada a meu respeito senão isso vai virar uma treta colossal e eu quero ficar bem longe disso esses dias eu ia te mandar uma mensagem porque falaram que você estava mal e tinha ficado preocupada mas fiquei bem decepcionada com isso só faz a boa aí e concorda com o que ela está falando pra acabar logo com isso e aí ele falou ela está me ameaçando e tudo bem Thaís não precisamos ter contato etc mas ela está me ameaçando e peço desculpa pelo transtorno só isso eu falei porque ela está brava e ele disse mas falaram coisas que eu nunca disse eu nunca falei que te como aí eu falei sim fofoca é assim e ele falou come nunca continuei falando vai rolando de um um pra outro e toma essa proporção ela não está te ameaçando ela está brigando eu só peço que encerre isso porque já tem um problema que chegue só sei lá pede desculpa aí e fala que não vai comentar mais nada ele disse ela não para eu falei eu estou tranquila com essa história tomou esposa de fazer o que então ele falou pra mim tinha que acabar só isso eu estou morrendo mesmo e nem é de bomba quem dera fosse aí eu falei só não cita mais meu nome eu estou de boa eu falei claro ela é uma mãe brava se você falar que não vai mais comentar nada ela para então ele continuou falando que ele ia morrer e que a minha mãe ia ficar feliz com isso e eu respondi vai nada minha mãe está numa depressão ferrada está tudo uma merda e eu nem quero me envolver em uma treta assim só encerra isso aí na paz faz favor e não fala mais de mim pra ninguém porque eu não falo de você pra ninguém na moral eu te desejo todo sucesso aí fica com Deus e ele respondeu obrigada Thaís também te desejo sucesso adeus e novamente desculpa te envolver nisso percebam que mesmo após ele ter falado mal de mim pro Haluka pros amigos dele ou seja lá pra quem for eu ainda fui educada eu falei que tudo bem que acontece tomar exposo de fazer o que mas logo alguns dias depois as quais sem censura com o meu nome e o nome do meu namorado haviam sido vazadas as partes que ele fala mal de mim também e tudo virou um caos completo não tive mais paz desde então essa história já faz mais de 5 meses e você está me atacando como se eu tivesse feito isso ontem e tivesse mentido esse tempo todo pro Terry eu não sou a mesma pessoa que eu era no passado e estou lutando diariamente pra ser uma pessoa melhor nesse vídeo aqui eu não contei apenas o meu lado da história eu contei a história inteira e tudo o que aconteceu eu mesmo resolvi me expor porque o Jean mandou a nossa conversa privada pra tanta gente quer dizer foi o lado dela né mas muito de só mostrar o lado dele que eu também decidi me posicionar e encarar de frente todo o terror psicológico que eu venho sofrendo dele e dos amigos dele na internet se vocês querem acreditar em mim ou não agora vai de vocês porque eu não tenho mais nada pra esconder vocês não queriam saber a história inteira? pronto tá aí então quer dizer que o Jean espalhou uma nem ferrando personagem novo cara mano é o namorado dela cara lá vem conversa privada pra tantas pessoas pra provar uma narrativa que chegou na gente esses prints e vídeos não era isso que o Jean tinha reclamado do Haluca? que o Haluca já deixa claro que eu não sou do lado do Haluca expôs uma conversa privada dele que é errado e que ele tinha confiado no Haluca não acreditei que você que era uma pessoa que eu acreditava e confiava bastante tinha pego uma conversa particular e transformado ela em público como se não fosse nada o Jean fez a mesma coisa com a conversa da minha namorada mas diferente do Haluca ele não transformou em nada ele transformou em tudo fez questão de sair espalhando pra todo mundo esses prints essas gravações e eu realmente fiquei chocado que ele espalhou pra tanta gente que chegou em mim na minha namorada essa conversa o Jean acusou o Haluca de algo e tá fazendo a mesma coisa e ele só grava a parte que foi conveniente pra ele pra ele fazer o vídeo dele porque ele postou um vídeo gravando essa conversa sem a minha autorização e isso no nosso código penal é crime e o Jean fez a mesma coisa ele gravou só as partes que convém a ele nesse corte parece que minha namorada foi pra casa dele sendo que na verdade no momento que você para de gravar se você descesse mais um pouquinho ia ter a mensagem dela falando que não ia mais pra sua casa porque ela caiu na real e recusou depois o seu convite porque ela tava achando esquisito você falar que quer ser um amigo dela mas aí mandou uma mensagem um convite falando então mostra o foda que o que é que eu vou fazer mensagens pois é mano não, nem duvidando assim mas é que eu acho que não tem mais o vídeo né cara cheio de carinho ah você não tem palavra né cara mas como você apenas gravou essa parte você está manipulando a conversa dando a entender que ela foi pra sua casa e ele só grava tipo isso é uma palavra com toda palavra tá ligado a parte que foi conveniente pra ele né pra ele fazer o vídeo dele aqui vemos um exemplo claro de um hipócrita manipulador e mentiroso outra coisa que você expõe na conversa privada da minha namorada é a orientação sexual dela outro argumento que você utilizou pra se defender do raluca então eu só falo o seguinte expôs minha sexualidade sem permissão nesses áudios eu tô falando sobre a minha orientação sexual pra ele falando que eu sou bissexual aqui éramos somente amigos e eu estava confiando nele pra contar sobre a minha vida e sobre as coisas que me incomodavam outra vez hipócrita essa pessoa ela vai fazer de tudo pra tentar dizer não, eu não fiz isso eu não fiz isso ela não fez de tudo pra não falar sobre essa história ela só contou pra única pessoa que precisava saber dessa história que sou eu o namorado e nesse corte da live você fala como se soubesse o que ela ia fazer o que você errou de novo porque ela começou o vídeo confessando o erro dela sim ela me traiu sim era porque ela estava fragilizada e sim porque ela estava vivendo dopada de remédio e sim porque o Jean estava induzindo ela que o relacionamento tinha acabado só pra conseguir o que ele queria ele sabia que a gente estava num momento delicado do nosso relacionamento e ela também te contou que ela estava tomando medicamento porque ela confiou em você e você usou isso contra ela um movimento um tanto quanto sujo né é foda mano é você vai dar traição aí e sabe aquela calvazada do Haluka que o Haluka manipulou pra não expor o sexo biológico dele a gente conseguiu a conversa original e eu tive a oportunidade de ouvir você falando de mim e da minha namorada e como você tem muita propriedade pra falar sobre mulheres o teu pensamento me lembrou um pouco do Data Ace por exemplo a garota do Terry lá o Chifrudo o Chifrudo mano olha esse cara não sei quem que é olha esse Jean o Chifrudo que eu te falei mais cedo lembra ah ela é assim não tem nada a ver comigo exemplo ela não quis largar o Terry sabe porque um dos motivos que ela não quis largar o Terry é porque e poderia prejudicar a carreira dela no entanto eu e o Stott chegamos numa discussão que a gente acredita que ela tem uma adolescência precoce quantos anos ela tem? 23 é uma adolescência precoce né tipo você fala porque ela ela se comporta como se fosse adolescente? ou não? é algumas atitudes dela sabe exemplo quando a mulher chega acho que ele usou acho que ele usou falado errado acho que usou falado errado mas eu entendi o que ele queria eu entendi eu entendi o que ele ia dizer só foi errada a palavra aí é exemplo eu e o Stott conversamos muito sobre a vida quando a gente acredita que quando a mulher quando a mulher bate os 25 anos ela para de ligar mais para as aparências do homem e ela quer construir algo mais instável com ele sabe não 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 sai fora eu quero tirar o útero que se foda nunca nossa eu nunca ia adotar eu ia adotar parece muito uma frase que eu viria num podcast Red Pill mano isso aí cara parece sabe o que eu acho que tinha que ter acontecido mano eu acho que essa coisa esse vídeo de resposta que rolou agora da Thaís falando e tal não era para ser vinculado com a Haluk eu acho que uma coisa que eles erraram foi isso é que por algum motivo qualquer coisa relacionada com a Haluk parece que passa menos credibilidade tá ligado acho que foi sei lá no canal eu já vi muita pessoa tipo assim já falando cadê as provas mentiras 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 tanto faz não é isso a galera já está pré-disposta a não acreditar na parada só porque está envolvido com o Haluk sacou o Haluk nem apareceu nesse vídeo nem vai aparecer eu acho por isso ele está tentando sumir mas tinha que ter feito em outro canal porque tem o Haluk na thumbnail tá ligado não tipo vendo uma visão mais de controle de dano assim mas tipo assim para convencer mais a internet acho que era melhor ter feito em outro lugar assim não ter relacionado com a treta do Haluk na minha opinião sei lá estou pensando agora estou pensando um pouquinho faz sentido concorda comigo e adotar jamais adotes não 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 tenho instintos maternos tá então mas então e se eu pegar meu esperma e jogar em outra mulher aí tu que se vira e que ela tem mulher mano tem nada a ver com isso a gente continua nesse áudio você fala que a Thay só não me largou porque ia prejudicar a carreira dela ela não quis largar o Terry sabe porque um dos motivos que ela não quis largar o Terry é porque poderia prejudicar a carreira dela primeira mentira porque ela já tinha uma carreira antes de namorar comigo você só pensa assim porque fere menos o seu ego no entanto eu e o Stott chegamos numa discussão que a gente acredita que ela tem uma adolescência precoce quando anos ela tem? 23 adolescência precoce? se ela tem 23 anos e a adolescência de acordo com a OMS Organização Mundial da Saúde vai dos 10 aos 19 anos e algo precoce de acordo com a língua portuguesa é algo que vem anti-ian ele é boas espera ele errou ele errou acho que você quis dizer adolescência tardia que no entanto eu e meu amigo Iane chegamos numa discussão que o Jean tem uma adolescência tardia porque ficar espalhando conversa privada prints, gravações pra mostrar que pegou uma menina e ainda ficar se vangloriando disso pra mim isso é coisa de adolescente babaca e você tem quantos anos mesmo Jean? 25 né? por aí é minha idade cara ô Jean você ainda não cresceu cara deve ser porque não tem bomba ainda pra desenvolver o cérebro né Jean? eu... o Stott começa muito sobre a vida quando a gente acredita que quando a mulher quando a mulher bate os 25 anos ela para de ligar mais pras aparências do homem e ela quer construir algo mais instável com ele sabe? por isso que muitas pessoas estão chamando a minha namorada de interesseira eu vou abrir minha conta bancária aqui pra vocês espera aí aqui ó eu tenho 12 reais na minha conta se as mulheres realmente pensassem assim a sua primeira banca aqui deve ter uns 10 centavos na Nubank e principalmente se a país não era isso que foi meme pelo amor de Deus se pensasse assim ela teria ido com você você não tem beleza ela para de ligar mais pras aparências do homem e tem de 90 a 110 mil reais na conta minha conta bancária atualmente ela tem uns de 90 a 110 mil reais não, não eu te vejo o quanto que eu tenho no Nubank não, peraí que eu vou ver, mano rapidão não, porque se eu não prova nada melhor eu não ter colocado isso aí se eu fosse de meme isso aí tudo bem eu tenho 20 e 93 e minha fatura tá 100 reais não sei nem vou nem conseguir pagar mano não, não estou pó mesmo se contradiz no seu discurso você é incoerente cara e como você quer falar o que mulher quer ou não se você nem sabe respeitar uma e se eu pegar meu esperma e jogar em outra mulher um ponto importante que o Jean deixou passar é que ele o único momento que a Thaís consentiu porém depois daquilo ela disse não ela pediu pra você parar porque ela não queria mais nada com você e você não respeitou e continuou tentando foi lá falei com o Jean e ele falou o seguinte ó, tá aqui ó foda-se já tá no grupo mesmo não tenho nada a dever ah sim, eu lembro ah, eu fiquei triste pra caralho chorei, fiz de tudo continuou tentando eu fiquei irritado ah, é que eu sei do gênero, tá ligado tá o Jean falou tudo que ela falou que ele fez chorou, tentando ficou irritado ele confirmou o que ela falou, né além de demonstrar um comportamento de agressividade e hostilidade pra deixar ela assustada e na defensiva eu fiquei irritado ah, é que eu sei do gênero, tá ligado essa é a parte da história que fez o Yane fazer aquelas acusações porque a partir do momento que ela falou não era não insistência pertinente e perseguição já se enquadra dentro das acusações do Yane ah sim, eu lembro ah, eu fiquei triste pra caralho chorei, fiz de tudo continuou tentando eu fiquei irritado ah, é que eu sei do gênero, tá ligado show teve isso tá ligado então esse é o ponto esse é o ponto o certo é o certo sem falar em todos os danos morais que você tá causando pra ela e o melhor de tudo é que você sabe que o problema é persistir no erro não é? porque o problema o problema não é errar todo mundo erra o ser humano tá fadado ao erro mas o problema é persistir no erro persistir no erro e isso me dá um desgosto é, me dá um desgosto de você também fiz de tudo não tinha oitentando ficou persistindo e ficado em cima de uma mulher que já tinha falado não começou a fazer ela se sentir culpada e sem falar nas ameaças de expor ela na internet cara adolescente babaca mas o problema é persistir no erro você persistiu no erro mesmo quando estourou essa treta e ela ainda foi educada com você e pediu pra você parar de falar dela e o Yane no grupo do aniversário do Paulo também pediu pra você se retratar e pedir desculpa pra ela mesmo assim você persistiu no erro você podia ter acabado com o assunto ali mas não seu ego você precisa falar que pegou ela né e você não parou você continuou espalhando as conversas privadas pras pessoas gravando sem o consentimento dela tirando conversas de contexto fazendo as pessoas acharem que você tiveram um relacionamento e eu posso afirmar que ela nunca sentiu nada por você ela tem nojo de você ela tá tendo crise de ansiedade todas as noites e tudo isso porque você só foi você mesmo uma pessoa asquerosa com ela e o melhor é que você tá ficando maluco já e tá mentindo tanto que você mesmo tá se perdendo no seu discurso primeiro você fala que você tem todas as provas necessárias pra provar que teve um consentimento no elevador e depois a Ju Scramucin fala que supostamente tem imagens de câmeras no elevador e você mesmo afirmou isso e eu sei disso porque na minha DM do Instagram vieram diversas pessoas falando que você tinha imagens das câmeras do elevador ah Tere pede pra ele as imagens do elevador aí depois que o Yanni oferece 200 mil reais 50% da agência dele e uma conta no Tik Tok verificada você não posta nada e depois que o Yanni posta no Twitter quatro ângulos do elevador mostrando que não tem câmera naquele elevador você e seus amigos mudam o discurso não tinha câmera? então exatamente um dos motivos deles fazer cara que tem elevador que não tem câmera nossa eu nunca vi isso fazer isso no elevador é porque eles acreditavam que não tem câmera nos elevadores então eles falaram ah ali não tem câmera ninguém vai ver a gente sabe estava falando até agora que tinha imagem de câmera e do nada mudou de história que isso? você se perdeu tanto nas suas mentiras que até o Tchuguinho suspeitou de você e foi perguntar pô imagina se se no elevador tivesse câmera e bababá não sei o que tá ligado? aí depois o Stott falando tipo eles se pegavam no elevador por justamente saber que não tinha câmera pô esculpa pra caralho explica essa porra ah tá que que é isso? que que é isso já? teve que pensar em alguma mentira? você sempre estava tão confiante falando essas coisas do nada você vai esculpa pra caralho explica essa porra ah tá não nós que isso? eu não sou metaforando mas né tipo tu pega São Paulo por exemplo todo elevador de São Paulo tem câmera todo elevador de São Paulo tem câmera todo todo até no Vilela ele fala no podcast e o que que tem a ver os elevadores de São Paulo terem câmeras escondidas? ah eu descobri isso aqui mano mano meu monitor queimou uma parica mano nem mora em São Paulo o elevador fica aqui em Floripa cara achei fraco esse argumento tá você tá se perdendo seu discurso você tá mentindo tanto já que você nem sabe mais o que você tá falando em uma live você fala mas vocês chegaram nos finalmentes vocês tiveram algum tipo de interação muito mais física? acho que isso aí é uma pergunta muito perigosa pra me responder até pra ela acho que eu preferia manter o respeito sobre isso por ela entendi mas a gente não teve mas falando aqui deixo um bom e alto claro que falaram 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 que eu falei que tive relações sexuais com ela mentira nunca tive tá nunca tive relações sexuais com ela já fala agora e depois na live do tio Gui e você diz mano me tira uma dúvida ele te acusou de estuprador? indiretamente sim né se a partir do momento que tu fala que tu tentou ficar com alguém à força né que a pessoa te empurrou os caralho a quatro isso aí se encaixa no estupro como que ela vai te acusar de algo que você nem fez você mesmo falou nunca tive relações sexuais com ela já fala agora isso aí se encaixa no estupro pera é porque você é assédio nem você mais sabe do que você tá falando e achar que a Thay ia te acusar de alguma coisa sem ela nem ter falado nada sabe o que você tá sendo Jean? é assim que usa eu sei que muita gente ainda vai defender o Jean mas a pergunta que não quer se calar é eu não defendo ninguém nossa mas eu não ligo não colocaria a mão não tô de boa porque o Jean insiste tanto em espalhar essa história pro mundo porque mesmo será que minha namorada indo lá falar com ele sendo educada pedindo pra ele parar de falar sobre ela e ele continua espalhando essas mentiras por aí por que Jean? porque o Jean tá fazendo tudo isso de má fé porque ele odeia minha namorada por ter rejeitado ele e eu sei que ele tá espalhando essa história mal contada pra todo mundo de propósito porque a gente tem um amigo em comum Jean que sabe tudo o que aconteceu entre você e a minha namorada e está acompanhando toda essa treta na internet e não acha justo o que tá acontecendo com ela e nem comigo ele forneceu um áudio mostrando que tudo isso é uma vingança contra a Thay cara eu tenho tudo mano eu tenho a Thayse zoando o namorado mano tem a Thayse falando sobre o elevador tem um monte de informação cara Thayse vai se queimar de graça vai perder a carreira na internet junto com o Raluca só pra aprender mano a pessoa que vocês acham que não é um psicopata porque ele come esfirra metade chocolate e metade chocolate branco está espalhando toda essa história de propósito com o intuito de prejudicar a imagem e a carreira da Thay ele sempre teve essa má índole e não é à toa que ele ameaçava ela de expor essa história ele ficava me ameaçando com palavras do tipo e se você tomasse um expose sobre a gente você não ia aguentar né cara eu tenho tudo mano eu tenho a Thayse zoando o namorado mano é isso aí tipo assim eu tenho tudo tipo assim eu posso é basicamente uma ameaça né tipo eu tenho tudo tem a Thayse falando sobre o elevador tem um monte de informação cara Thayse vai se queimar de graça vai perder a carreira na internet junto com o Raluca só pra aprender você tem um discurso hipócrita é um manipulador um mentiroso porque você ainda mentiu ao vivo sobre a Thay ela não quer ser exposta a isso ela quer respeito e eu respeito ela nisso cara eu tenho tudo eu tenho a Thayse zoando o namorado tem a Thayse falando sobre o elevador tem um monte de informação cara Thayse vai se queimar de graça não tá muito bom pro seu lado não vai perder a carreira na internet junto com o Raluca só pra aprender ih será que ela não não fui eu não fui eu que expôs não foi você que expôs você literalmente gravou a conversa pelo seu celular e mandou pra tantas pessoas que chegou na gente o crime já havia sido cometido por você é é é porque tipo assim a conversa entre os dois ou ela gravou ou ele gravou a conversa entre os dois no whatsapp né então tipo assim alguém alguém tem que ter divulgado conversa sem a minha autorização e isso no nosso código penal é crime isso aí é muito ítimo cara é muito ítimo e o problema é e não foi ela que vazou então foi ele que vazou e isso é tipo uma prova né eu tô pensando aqui eu tô expondo muito a garota entendeu tem que respeitar a intimidade dela isso que é o problema entendeu cara cara eu tenho tudo eu tenho a Thaís zoando o namorado tem a Thaís falando sobre o elevador tem um monte de informação cara eu sei mano mas eu tô esperando o lado deles entendeu pra me defender se tu vê a todo momento eu sempre me defendi nunca ataquei postou foto de elevador pra assustar ela porque você sabe que você é traumatizou lá dentro postou uma mensagem fora de contexto com duplo sentido pra fazer as pessoas atacarem ela só vou ter o que ver só vou ter que ver o que eu vou falar pro meu namorado porque agora ele acha que a gente não se fala mais essa aí gravou e mandou a conversa privada e mostrou pra várias pessoas influentes amigos e canais de opinião gerando comentários tendenciosos contra ela não atacou? é muito fácil falar que não atacou quando você usa os outros pra atacarem por você ataqueerem? ah mano desvalidou todo o vídeo acabou 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 depois do tipo assim não vai rolar mais nada e tal tu tentou de novo o que aconteceu? não pode falar? caralhos é que eu não sei se eu posso falar porque o negócio é o seguinte hoje tu já leu as coisas que a Thaís postou hoje por exemplo você não pode falar o que você fez depois do não? caralhos é que eu não sei se eu posso falar por que você não pode falar Jean? enfim tu sabe onde o terror né? lógico que eu sei mano eu sei onde eu errei tá ligado? eu sei mas tipo eu não posso falar muito sobre isso também tá ligado? eu sei reconheço meu erro eu não sou santo tá ligado? da história não tô ligado não Jean você não fala qual foi seu erro? como a gente vai saber? mas tipo eu não posso falar muito sobre isso também tá ligado? eu sei reconheço meu erro por que você não pode falar muito sobre isso? o que você fez que não pode falar Jean? eu queria saber mais sobre isso mas eu sei que tu não pode falar mas tudo bem na verdade tu sabe muito Jean eu sei eu sei eu sei tu sabe tu sabe muito Jean tu tá jogando verde porque tu sabe não tô jogando verde tu sabe muito quer que eu fale que eu sei? se tu falar o que tu não precisa afirmar não precisa afirmar o Jean sabia muito e ele começou a suspeitar de você Jean ei mano tá complicado agora tá ficando interessante agora tá ficando interessante pra caralho eu chorei fiz de tudo não tinha mais tentando eu fiquei irritado é coisa que eu sei do gênero tá ligado? show teve isso tá ligado? então esse é o ponto esse é o ponto o certo é o certo e foda-se foda-se quer processar Jean? processa você tem um discurso hipócrita você é um manipulador e você quer ainda vir falar sobre empatia? quando ele espalhou ele botou o vídeo ele não teve empatia por mim em nenhum momento em nenhum momento ele teve empatia por mim todo mundo sabe disso ele não teve pau no cu do pai do Jean por exemplo pau no cu do pai do Jean e os caralho a quatro cara eu tenho tudo mano eu tenho a Thaís zoando o namorado mano tem a Thaís falando sobre o elevador tem um monte de informação cara Thaís você vai se queimar de graça você vai perder a carreira na internet junto com o Raluca só pra aprender mano o pior de tudo é que ele fala isso aqui em live ó tem um grupo de pessoas que não gostam de mim e tão tentando destruir minha reputação na internet a qualquer custo é você que tá tentando destruir a reputação dela a qualquer custo Thaís você vai se queimar de graça você vai perder a carreira na internet junto com o Raluca só pra aprender mano ela foi educada com você e olha o que você tá fazendo você não é um sigma e nem um homem porque pegou uma mulher comprometida você é podre tá vendo como ele é um mentiroso e manipulador e todos vocês estão caindo na lábia dele sim a minha namorada errou mas isso é um problema meu e dela agora você Jean não tá errando cara tá fazendo tudo isso de propósito é não tem como tá com a hate nela porque ela traiu o namorado né tipo isso aí é deles mesmo saudade e ainda está se vangloriando por isso eu só digo um negócio eu nunca me envolvi em nenhuma treta na internet e nem a minha namorada o Yane que tomou frente nessa briga já parou 3 vezes na delegacia por ter defendido mulheres é um homem que sempre esteve do lado dela agora o Jean ele já foi cancelado uma vez da DR lembra Minecraft não é atoa que o Jean perdeu o canal dele de Minecraft com mais de 3.5 milhões de inscritos porque teve que vender e depois de uns 4 anos fora da internet ele ressurge das cinzas em outra polêmica da internet e ainda errando pra caralho como um ser humano eu minha opinião ele foi cancelado a DR eu não sabia disso não mano não sabia pra mim tipo ele só tinha desistido do canal tipo ah vou vender esse canal aqui mesmo e daí eu acho um tanto quanto esquisito todo esse tempo 4 anos e ele não aprendeu nada mas o problema é persistir no erro persistir no erro e isso me dá um desgosto vai dar consciência de vocês agora e se vocês ainda acham que ele é inocente escuta essa confissão que ele fez na live do Gui eu vou deixar até em público porque vamos lá vamos lá porque a gente tem que dar informação em público galera o que o Jean ficou triste comigo é que depois depois de eu e a Thaís parar de conversar eu continuei insistindo tentando ter uma relação com ela porque era uma pessoa que eu gostava muito gostava muito mesmo chega de saúde posso dizer que eu amei a Thaís tá ligado eu amei a Thaís e eu insisti muito mesmo e talvez em até momentos que eu deixei ela desconfortável yes é isso então de coração eu peço desculpas e esse era o assunto então que tava incomodando o tio Jim agora eu vou deixar o Ian falar então então ele sabia que tava deixando ela desconfortável porque tem mais coisas sobre esse cara que vocês tanto defendem eu era um e vocês eram 45 naquele grupo um grupo cheio de youtubers e ninguém teve a coragem de abrir um ar sobre uma possível situação de uma mulher em vulnerabilidade tudo por conta de um suposto print onde tinha um suposto flerte e todo mundo passa o pano antes de eu fazer meu próprio react em relação ao dono deste canal e fazer alguns comentários sobre o que eu acho sobre esse youtuber que praticamente esse é o Ian esse é o Ian fundou esse nicho que vocês se auto-intitulam de canal de opinião que pra mim na verdade é canal de porra nenhuma eu quero deixar claro que eu não compactuo com nenhuma das atitudes anteriores do Haluca ele mentiu ele omitiu vi ó isso que eu falei isso que eu falei mano tipo ele falou que Haluca eu não entendi porque que tá no canal do Haluca sei lá atrito do Haluca pelo menos sei lá e ele alterou o Macau mas tudo que ele fez foi com a intenção de proteger a própria integridade física e a integridade física de sua família vocês não sabem de nada mas ele defendeu então desde o começo quando o nome da minha influenciadora Thaís e o namorado não tá no canal do Haluca? ah é que tá é que todo mundo pensou que fosse do Haluca o canal pelo menos porque tipo até a Thaminaio é o Haluca a Thaminaio é o Haluca isso que eu tô falando mano tipo assim a gente não tá no conteúdo sem nem na pele dela tá ligado isso que é foda de falar é aquela coisa é difícil falar o que já aconteceu sacou? não só isso mas para crescer na internet às custas de uma mentira antes eu era um contra 45 naquele grupo de aniversário e agora eu sou um contra todos nenhum print irá salvar a sua pele nenhum print que você mandou pro seu amigo Stott ou como eu gosto de chamar a putinha do recado até porque o Stott ele é o seu bode expiatório já que você não pode falar nada pra ninguém quem que aquele cara mano quem que esse cara aqui tinha do recado até porque o Stott ele é o seu bode expiatório já que você não pode falar nada pra ninguém visto que tudo pode ser utilizado contra você nos processos que vão a seguir lembrando o Stott pessoal aquele print que aparece no comecinho do vídeo do canal do Digo e também um pouquinho depois do meio pro final onde ele coloca diversos prints do melhor amigo do Jean pra colaborar com as informações que ele tava tentando trazer pra vocês o Stott não só compartilhou diversas informações falsas como ele fez o favor de disseminar ódio transfobia e mais rancor tá envolvido aqui que o Jean ele retweetou cor por onde ele passava inclusive ele entrou em contato com a Ju e com o Gabs pra passar uma informação muito interessante eu fiquei ciente que você falou a respeito do Jean ter as gravações do elevador aonde teria acontecido o suposto beijo consentido não só espalhou essas informações por todos os cantos por amigos de Whatsapp entre outros youtubers mas também ventilou isso como uma verdade absoluta por entre outros canais de youtube vocês mexeram com uma pessoa muito paciente muito determinada e muito focada palavras que muitos de vocês desconhecem quando trabalham com essa merda de conteúdo que vocês chamam de canal de opinião conteúdo fácil conteúdo lixo é por isso que vocês costumam não serem assessoradas é por isso que vocês não fecham trabalhos eu sou assessorado e faço trabalhos é por isso que vocês vivem de farm pra viver do AdSense sujo que paga o pão de cada dia de vocês eu quero lembrar a vocês de um episódio que aconteceu com o Gabs e com a Juliana onde eles falavam a respeito de uma suposta gravação de elevador onde o Jean ele teria a comprovação de um beijo com consentimento né e aí a Ju ela faz pu 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 imagina de novo tá Diskuss pu 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 imagina se o Jean tivesse pu 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 se o Jean tivesse prova de um elevador assim pu 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 uma gravação pu 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 provando esse consentimento De que foi consensual, assim Nossa, ia ser muito... Que situação absurda, né? Não tem nada a ver com o que a gente tá falando, assim Imagina, né? Que isso Assim, loucura demais, velho Muita loucura isso A sorte é que vocês vazaram do barco antes que eu chegasse Porque se eu soubesse quais eram as reais intenções de vocês Em machucar ainda mais uma pessoa que já estava extremamente fragilizada Além da minha influenciadora Puta merda, vocês iam se foder muito na minha mão Stott, você é burro demais, né, cara? Desculpa, é burro do Shrek Você botou lá nos comentários Inclusive eu vou pedir pro editor colocar aí também o print Onde você fala que você teve um ótimo papo E Deus parabéns pra eles por estarem sempre se posicionando da melhor maneira É engraçado porque não só com eles Mas eu acho que você deve ser meio vagabundo, né? Não sei se você tem algum trabalho ou não Mas você tem muito tempo livre pra ficar puxando o saco do Jean O que eu acho fantástico Porque só mostra que é mais um chupa-saco desse babaca Que a gente logo, logo vai expor pra todo mundo ver Aí eu fiquei muito curioso, né? Porque tanto a Juliana e o Gabs, né? Que falaram com tanta propriedade a respeito dessa gravação E aí eu fiquei pensando Pô, o Jean, ele podia postar essa gravação, né? Pra gente ver esse beijo com o consentimento que rolou Porque ele falou, é, aos quatro ventos que ele ficou com essa influenciadora, né? Esse vanglorioso, ela como um troféu Jean, sabe por que você não tem as gravações dessa câmera? Porque no dia 15 e 14 de abril, Jean, eu tava em Florianópolis E eu... Ah, deixa eu ver Deixa eu ver As gravações da câmera do elevador Porque eu fui até o elevador Jean E não existia câmera naquele elevador Por sinal, eu tirei foto dos quatro ângulos pra mostrar pra vocês Mano, como que o elevador não tem câmera? Eu nunca vi isso na minha vida Esse é novo, esse é novo Esse é novo, mano E mesmo que tivesse... Ele foi no elevador, caraca Câmera naquele elevador Você é muito burro Porque você alega que você tem acesso a imagens de câmeras Que, teoricamente, pela lei brasileira A gente só consegue com a autorização de um delegado E essas imagens vão pra posse de oficiais da polícia Ou, se não, com a autorização de um juiz Onde mandam as imagens diretamente pro Ministério Público Pra então ir pra mão de um advogado Explica essa aí, Jean E geralmente, as partes que são participantes dentro de uma imagem de gravação Ambas são notificadas Eu não fui notificado Sabe por que também? Mesmo que tivesse essas gravações Você não mostraria seu babaca de merda Porque se você apresentasse essas gravações Você mostraria pra todo mundo que no momento em que a porta do elevador fechou Você avançou pra cima da Thaís E ela te empurra com tudo contra a porta Mas não só é interessante e muito conveniente pro Jean Usar o Stott como a putinha do recado dele Porque ele faz uso desse cara Com a finalidade de fazer leve trás de informações mentirosas Com o intuito de açoitar psicologicamente a sua vítima Pra tentar coagir ela a não se posicionar Jean, sabe o que é complicado? Eu, quando me posicionei no grupo do Paulo Eu falei que você teria 24 horas pra se posicionar E pra você tomar uma atitude correta e honesta em relação a Thaís Pra você falar exatamente o que aconteceu Pra você tentar consertar a situação Eu concordo, tipo assim, o negócio de ficar xingando Parece que é pior ainda pro vídeo Mas sei lá o que de merda Mano, parece que ele tá tentando usar de um método linguístico pra parecer que tá mais certo, tá ligado? Eu não sou muito fã não Mas o que ele tá falando aqui não é qualquer coisa não A gente tá... Tô vendo o que ele tá falando, tá ligado? Tá achando da treta? Esse foi o vídeo mais interessante dos três Foi o mais interessante Tá me convencendo um pouquinho, mano Não 100%, sendo bem sincero Eu já sabia que, tipo, ia ter alguma coisa Porque quando eu falei com esse cara aqui no privado Ele falou que, mano, aí a gente tá 100% certo do que a gente vai falar, tá ligado? Falei, tá ok Ok, então beleza Mesmo que ele seja certo, ele é processado por difamação E o vídeo pode ser derrubado Ele não ganha nada em xingar É, tipo, xingar é... Não tem por que xingar, tá ligado? O que o Digo tem a ver com isso? Não, a parte do Digo não tem nada a ver Começando do que? O que isso tem a ver com a Haluka? Não, a Haluka fez... A Haluka não tem nada a ver com isso aqui A Haluka tá errado totalmente, 100% Tá vendo a coisa do Jean, ele com a Thaís agora, mano Paragonada aí compromete o Jean? Não 100% Mas compromete sim, mano Parece que tá todo mundo errado Os dois são errados Os dois lados são errados Os dois lados são errados, tá ligado? Eu não sei a porcentagem quando o outro é errado, tá ligado? Porque é aquela coisa Claro que esse vídeo aqui vai atacar 100% o Jean E defender 100% do outro lado, entendeu? Normal Mas dá pra claramente perceber que os dois são errados, entendeu? Então, tipo, eu já aprendi, tipo Ah, não me basear 100% num vídeo É óbvio que, tipo, eles não vão ficar Mostrando o lado que eles erraram, sacou? Se bem que a gente percebeu que, tipo Pô, traiu o namorado, tá ligado? Ficou dando brecho também pro... Pro... Pro Jean, sacou? Mas isso pode depender muito do contexto E da manipulação que tava E aquela coisa que eu já falei, tipo assim Que é fácil falar depois do que aconteceu Ah, Jean, sabe o que é complicado? Eu... Quando eu me posicionei no grupo do Paulo Eu falei que você teria 24 horas pra se posicionar E pra você tomar uma atitude correta E honesta Porque ia atacar o Diego? Eu não entendi também porque ia atacar o Diego Não entendi Não entendi Pra você falar exatamente o que aconteceu Pra você tentar consertar a situação que você criou Independente que tivesse sido o Haluca Que tivesse vazado a conversa Foi a sua voz Foi o seu áudio Falando que Ah, o corninho lá Ah, a TikToker lá Que eu peguei Que não sei o que Jean, me tive uma dúvida Você lembra uma das últimas conversas Que você teve com ela Quando você falou alguma coisa do gênero Ai, eu... Eu vou de caixão dessa vez Eu tô morrendo E aí ela perguntou Preocupada com você O que tá acontecendo? Tá tudo bem? E você fala Ah, comi um queijo quente estragado Estragado E logo na sequência Você tentou continuar dando em cima dela Mesmo após A última vez que você se aproveitou Deu em cima dela? Você não tem vergonha, cara? Você não tem vergonha De passar essa... Não deu em cima dela não Deu? Esse vexame? Mas já não funcionaria mais Sabe por quê? Não deu não Porque ela percebeu Que você não queria A sua amizade dela Porque ela percebeu Exatamente O que você estava fazendo Ela percebeu Como você manipulou Ela com as suas histórias De tristeza E falando que Se identificava com as dela Você se aproveita De meninas Psicologicamente machucadas Né, seu covarde? É isso que você é Um covarde Jean, não deixe ninguém Dizer o contrário disso pra você Porque é isso que você é A porra de um covarde Ela sentiu nojo de você Ela sentiu repulsa de você Sabe como deve ser Pra uma mulher Sentir nojo de um homem, Jean? É algo bem pesado É como se toda vez Que você estivesse chegando Perto dela Ela estivesse sentindo Cheiro de merda fresca Entende o que eu quero dizer? E isso Foi tudo que o Haluka Também sentiu No momento em que ele percebeu Que você fez a mesma coisa com ele No momento em que você Se aproximou Pra contar uma fofoca Lembra do print Que você disse Que existia já Uma intimidade muito grande Entre você e o Haluka? Como que uma pessoa Que já tem tanta intimidade Precisa chegar em outra E já se apresenta Da seguinte maneira Aqui é o Jean do Mine Mano, imagina Você vira pra uma pessoa Que você tá conhecendo Você tá afim E você fala Você se apresenta Com o jogo que você joga, né? É o Yane do LOL Tudo com o intuito De você fazer o Haluka pensar Nossa, se essa deusa gregoriana Quis um pedacinho dele Por que eu não iria querer? Jean Eu falei que eu viria atrás de você Entendi Entendi Se você acha Que essa última piada Como você fez Nos seus comentários Ou como você fez Nos seus tweets Falando que a verdade Sempre ia prevalecer Você agora percebeu Que eu não tava brincando com você Jean O que que você construiu Na sua vida Além dos seus castelinhos De Minecraft Se você tentar procurar O meu castelinho construído Você vai ver Que o meu é na vida real Seu palhaço Eu não peido pra ministro É cocida Você acha mesmo que eu vou peidar Pra jogadorzinho de Minecraft Que vive no mundo de Peter Pan Cresce, garoto Você também precisa ser homem Pra aceitar que você foi rejeitado Várias vezes, Jean Porque você não passa De um psicopata vitimista Que está adorando esfregar Na cara de suas vítimas Que você é um coitado vencedor Eu sei sobre a festinha Do Halloween, Jean E eu sei sobre a outra menina também Eu sei cada passo em falso Que você deu Jean Você é um cara muito previsível Por sinal Eu sei exatamente O que você vai fazer na sequência E eu só estou esperando Você se movimentar Ou melhor Estamos esperando Eu estudei cada um de vocês Cada um de vocês Seus putinhos machistas de merda Vocês são uma piada Uma escória E um péssimo exemplo Pra próxima geração Os adolescentes crescem E vocês continuam É que eu sou É mal Foi mal Porque É bom Onde vocês acreditam E tem a falsa ilusão De que são criadores de conteúdo Quando na verdade O foco de vocês É só incitar o ódio A raiva O rancor E o cyberbullying Inclusive, Jean Tem uma pessoa Que gostaria de dar Uma palavrinha Pra você aqui hoje Vamos ver se eu consigo Refrescar a memória Do nosso amiguinho Eu conheci o GL Em uma festa fantasia Quem que é essa, mano? Personagem novo Peraí, lá vem A qual eu fui convidada Para ir Pela minha amiga Fluência digital É na festa Eu e minha amiga Conversando Com mais um amigo Nosso em comum Chego Jean E cumprimento direto Esse nosso amigo Com aperto de mão Então ele vem Me cumprimentar E quando ele chega em mim Ele nem fala nada Nem se cumprimenta Nem se apresenta Nem nada Ele só direto Chega, encosta Na minha cintura E me puxa Pra mais perto Nisso Eu me senti muito mal Eu me senti invadida Eu senti, tipo Ele me alisou Ele só veio Tocou na minha cintura E me puxou E quis me abraçar Mais forte depois Nisso Eu dei um tapa Na No peito dele E pedi pra ele se afastar Ele falou Nossa, era só um abraço Eu falei Não Comigo tu pode me Cumprimentar Com aperto de mão Igual tu fez com ele Ele Nossa, tu é realmente Bem brava Eu falei Não, eu sou bem tranquila Todo mundo sabe Que eu sou bem tranquila Eu sou um negócio Que vai do meu espaço pessoal E ele ficou bravo Comigo Ele ficou chateado Com a situação Sabe E a gente fez Que não era nada Ele veio Depois cumprimentou A Thaís E a gente Acabou fingindo Que não era nada Pra não estragar a situação Porque ele ficou bravo Meu negócio aqui É diretamente com o Jean Esse covarde Psicopata Que se escondeu Nessa falsa fama De 15 minutos Porque levantou Uma bandeira Da qual não acredita Muito cabuloso Tu segura ali embaixo Ali e acerta Sente o demônio Comendo sua bunda É um negócio Destruidor E simplesmente Porque é um babaca Com modus operandi Muito previsível E confia em mim Eu já tô na sua cola Já tenho um bom tempo Aproveitador E covarde Jean Eu vou te falar A mesma coisa Que você falou Pra minha influenciadora Vamos ver Se surte o mesmo efeito Me processa Vamos ver Se você tem coragem Vamos ver quem ganha Eu te garanto uma coisa Eu vou fazer questão De vender pay per view E principalmente Fazer um ótimo conteúdo Com esse live action De terror Do Shrek Sendo expulso do pântano Percebe como eu não tenho medo Pra encher minha boca E te chamar de tudo isso Você consegue entender O porquê eu tô tão confiante Direto e sem receio Quando eu falo de você Jean Se você não entendeu Você vai entender Além de você ser burro E limitado Você é um menininho carente Que se finge de coitado Eu avisei pra você Naquele grupo Que você teria a sua chance De se desculpar É tá bom Tá bom Tá ficando muito frase pronta Eu gostar mais do Terry O Terry tá mais legal Mas tudo bem É com a minha influenciadora Que você se vangloriou Como fosse um troféu Você achou Que eu fosse um empresário comum Mas o seu erro Foi não saber Que eu também era Um influenciador digital Você tá parecendo um raluc Depois uma raluc Tinha todos os motivos possíveis Pra querer processar o raluc Pra querer processar o raluc Todos Não é de se estranhar Que eu simplesmente Abidiquei da vontade De processar o raluc Simplesmente pra pegar Esse desgraçado Jean Se achou mesmo Que a Thaís E o namorado dela Iam ficar de boa Com tudo que você fez Com todos os posicionamentos Babacas que você fez Se vangloriando Querendo sair por cima E que eles não iam querer Tomar nenhuma atitude Em relação a isso Jean Você apertou a mão do cara Com esse mesmo sorrisinho Escroto Que você engana Todos esses otários Que você chama de inscritos E eu Antes mesmo De falar com a raluc E ter noção Dessa história completa Já sabia exatamente Como você era Até porque Todos os youtubers Que estavam lá no grupo Se descerem lá Pro meu último parágrafo Vão ver Que eu tava Com a minha opinião Bem concisa E direta Em relação a ele O melhor de tudo Jean É que agora eu tenho Pode ser pintado de coitado Pra mim toda a internet Colocando o raluc Na fogueira Com a intenção Difícil de fazer Com certeza Entenda que o fato De que o raluca Tem a vada da cal Propositalmente Foi justamente porque Ele passou por uma atitude Bem similar Porém pelo discord Só que com a mesma pessoa De um único motivo Do porque eu não vou Processar o raluca É porque eu percebi Que na verdade Esse cara que vocês Vêm chamando de Jean Linguiça É um psicopata Que sabe muito bem Se camuflar Quando o assunto É vitimismo E abuso psicológico Quando eu entrei Em contato com o raluca Foi justamente com a intenção De acionar ele Juridicamente Porém Após a minha ligação Com ele E ter acesso Todos os arquivos Completos e sem cortes Dos áudios Que foram gravados Com você Eu optei Abdicar do processo E focar minha atenção Totalmente em você E expor todos os covardes Que se aproveitaram De uma situação Completamente desfavorável Para cancelar Um influenciador trans Que mentiu Omitiu E tentou esconder O seu gênero biológico Para proteger A própria vida E a vida de sua família Eu tinha tudo Você errou A nomenclatura Eu tinha sido impossível Para detestar o raluca Jean Eu vou atrás de você juridicamente Ah Não é uma ameaça Porque geralmente Para a sua panelinha de merda Tudo é ameaça Eu estou sendo direto e reto Eu vou te processar Porque a partir de agora Eu irei ceder Todo o meu suporte jurídico Para o raluca E eu irei fazer o possível Para colaborar com esse processo E com as investigações A partir de agora O problema aqui Não são só as mentiras As omissões E os áudios gravados Sem autorização Sobre o respeito Que vocês tratam Sobre a sexualidade E a diversidade de gênero No século atual Independente do que o raluca fez Nada se compara ao medo Ao sofrimento E a dificuldade de aceitação Em uma sociedade Tão opressora E autoritária Eu não vou dizer Que foi certo o que ele fez Mas eu teria feito Muito pior Estou brincando O que o raluca passou Na mão de todos vocês É um absurdo É uma atrocidade O cyberbullying Ele é crime E vocês estão praticando ele Todos os dias O que vocês fazem Não torna vocês melhores Do que ele Pelo contrário É um absurdo O nível que essa situação chegou Eu não preciso nem dizer Que o Brasil Ele tá pelo 14º ano seguido No país que mais mata Pessoas trans No mundo Lembrando que toda E qualquer informação A respeito deste coitadinho Será válida E eu quero deixar aberto O meu contato direto Se caso alguma outra menina Passou por algum problema Com esse mesmo embuste Por favor Entra em contato comigo Que eu daria o suporte Para você E o sigilo será mantido E principalmente Não era para defender o Haluka Era só para ficar no No Jean Encontraria justiça Por tudo que esse cara fez A conta desse vídeo Aproveito também para reiterar Sobre o fato Do porquê o Jean Chamou o Haluka No dia 1º de janeiro Que foi quando o mesmo no Discord Se apresentou de maneira Que queria contar algo Que precisava de opinião Quando na verdade Era apenas mais uma armadilha Para tentar atrair uma vítima E mostrar o seu troféu Vulgo a minha influenciadora Seu babaca Que não é só Uma das minhas amigas Mais próximas Assim como o namorado dela E também uma das primeiras Influenciadoras da minha agência De maneira meticulosa E extremamente covarde Aproveito para parabenizar Essa única influenciadora Que foi a única Que teve coragem De se posicionar Diante a tamanho absurdo Que estava acontecendo E por incrível que pareça Foi a única Que teve uma leitura Tão perfeita Sobre tudo Que estava acontecendo Ajudaram no roteiro Nas edições Buscar patrocínio E afins E aí agora De repente Eles estão achando Que era tudo errado O que o Haluka fazia Será que é só porque Eles se tornaram Alvo do Haluka Agora também? Pimentinha no cu dos outros É refresco né Meus amigos Sinceramente Se vocês assistiram Incentivaram E ainda ajudaram O Haluka a produzir Esse tipo de conteúdo Me desculpem Mas vocês sabiam Muito bem Onde vocês estavam Se metendo E agora que vocês Se deram mal Não adianta vir choramingar Mas é isso aí gente Se vocês querem acreditar Na impressionante história De que um bando De marombeiro de academia Está sendo enganado Por um garoto do Discord Tudo bem Eu não acho Que seja tão simples assim Dividir os envolvidos Entre vilões e mocinhos E mesmo assim Foi criticada E atacada Por diversos Idiotas Babacas Pulhas Imbecis E o que mais Vocês quiserem chamar Na esperança de que realmente Eu não entendi por que As pessoas entendessem Tipo ele estava Ele estava indo bem Tá ligado? Tipo Olha que ele estava xingando Sei lá o que e tal Ameaçando e tal Mas eu queria ouvir mais do Jean E tal Tipo não O que é o real Significado de compaixão E veja que naquele momento Ele mesmo falou que ia processar o Haluka E o Haluka mentiu O Haluka omitiu Sei lá o que Eu não estava nem defendendo o Haluka Mas a vontade de vocês Verem ele cair Era tanta Que vocês fecharam os olhos Para quem era um mero detalhe Nessa história Mas que é a resposta E principalmente A chave para entender O desfecho final Deste triste episódio Da internet brasileira Já o casal que fez o desfavor De humilhar ainda mais o Haluka Puh, puh, puh Imagina de novo, tá? Vocês sofrerão as consequências Por tentarem forçar o encontro De seus lugares ao sol De maneira totalmente desonesta E deplorável Mas acima de tudo Por terem tentado se aproveitar De um momento de fragilidade Onde ele precisava de amigos E de pessoas para contar Mas na verdade Vocês só tinham interesse Em ganhar lá Seus números de visualizações No caso da Juliana Que já era flopada pra caralho E do Gabriel Estava gostando De um pouquinho de atenção, né? O que vocês fizeram com ele Não existe perdão Vocês não conhecem A história do Haluka Vocês não sabem Tudo que ele passou Essas são as fotos da Júlia Ou melhor Do Haluka E esse é o nome Que ele deve ser chamado Eu quero que vocês olhem Muito bem Para essas fotos E me digam Que isso não mexe Com vocês Vocês Youtubers de canais de opinião São os grandes culpados Por isso Há mais de 3 anos Que ele tenta provar Para vocês Que ele é bom Buscando um espaço E principalmente Aprovação E tudo que ele encontrou Foram amizades horríveis E que foram trazendo Cada vez mais Tristezas Infelicidades E infelicidades Apoio emocional A quem realmente precisa E eu sinceramente Estou pouco me lixando Se vocês vão me cancelar Eu não vou deixar Vocês continuarem tratando Um ser humano Dessa maneira Até ver Ele tirar a própria vida Sabe Diego Dentro de tudo Eu queria que Focasse O que você praticou Nesse seu último vídeo Porque você pode não acreditar em mim Mas esse estilo de conteúdo Que por mais que pareça ser uma grande ideia Não passa de uma grande ilusão E um atalho para obter Reconhecimento rápido na internet Mas também nessa altura do campeonato Você já deve ter percebido Que as marcas não se interessam Por canais de conteúdo Que falam mal de pessoas Estimulam o ódio O cyberbullying E principalmente Disseminam a raiva Por onde quer que eles passem Sabe qual é a sua grande sorte Digo É que eu realmente encontrei Um vídeo muito bom Entre vários dos seus conteúdos Dos quais eu não concordo Em questão de valores Esse conteúdo específico Me fez mudar de opinião Em como realmente Eu finalizaria a nossa conversa Entenda que eu não quero Criticar você Eu não quero fazer com você O que você fez com outras pessoas Porque senão Eu estaria sendo igualzinho a você E não estaria dando o exemplo correto E também igualzinho Aos tantos canais Que se inspiram E se inspiraram em você E você sabe Que você é o exemplo número um Para muitas pessoas Que te acompanham O vídeo em questão É o vídeo no qual você fala Sobre os canais de opinião Olá, tudo bom? Eu não apareço muito nesse canal Eu aceito isso Mano, Fernando Vai começar Ai, mano E se eu pular essa parte aqui É muito ruim? Mas Eu não escrevi nada Eu simplesmente liguei Tinta de vídeo do vídeo em dois, cara E a câmera Por causa que Sei lá Eu sendo um canal de opinião E que comentam sobre as coisas Que acabam julgando Outros conteúdos Outros canais E falando Que é certo Ou errado Mesmo Temos uma coisa que é muito interessante Digo Aqui Logo no começo Uma engolida seco Entre uma linha de raciocínio e outra Quase que divagando Eu fico pensando Digo Qual deles é você? O cara do Putz Haluka Que tem uma verdade concreta E uma verdade absoluta Ou esse cara aqui Inseguro com o que está acontecendo na sua vida E principalmente com aquilo que ele criou Tá aí um ponto muito interessante Você chegou a fazer um Putz Digo Que na minha opinião Foi um dos melhores conteúdos Que você fez no seu canal Que era um conteúdo Onde você exaltava canais pequenos E você mesmo alegou Que isso te fazia bem Por que que isso nunca foi desenvolvido? Foi algo que você explorou naquela época E aí você simplesmente desistiu Pra continuar fazendo conteúdo de hate? O engulo seco que ele fez Eu realmente não sei como desenvolver esse vídeo Mas eu acho que deu pra perceber Que faz três semanas que eu não posto nada no canal Não tem nenhum conteúdo Não tem nenhum assunto Não tem nada que eu olho e falo Que vontade de fazer um vídeo sobre isso Não Esse é o exemplo perfeito De quando a criação consegue matar o criador E quando eu digo matar Digo Não é literalmente Mas sim de tudo aquilo que você acredita Tudo aquilo que você sonha E tudo aquilo que você ama Isso acontece quando você percebe Que aquilo que você faz De fato não te sacia E eu acho que quando você gravou esse vídeo Aqui há cinco meses atrás Você já estava percebendo isso, né? E isso realmente te machuca E eu sei como machuca Porque eu também passei por essa fase Mas isso, digo, costuma ter solução E isso é algo que depende apenas de você E só você Faz muito tempo que isso não acontece Eu não vou fazer vídeo sobre qualquer coisa Simplesmente porque eu preciso fazer vídeo Eventualmente eu vou comentar sobre algo mais simples Coisa boba Algo não tão importante assim Porque é normal Vai acontecer Mas eu não vou me diminuir Pra falar sobre Não sei Sobre coisas Não estou falando sério Acho que eu vou falar Não estou falando sério Notícias ruins Uma atrás da outra Desastres Olhar uma tragédia e falar Puta que pariu Conteúdo Eu nunca vou fazer isso Nossa, você tem dez minutos Spoiler Digo Você fez Motivo para eu ter criado Pô, eu vou pular, galera Tudo bem se eu pular? Posso pular? Na moral Eu vou até colocar uma votação aqui Porque eu não aguento mais ver Coisa do Digo, cara Eu não quero mais ver o react Tipo Eu estava sem tempo Eu queria fazer alguma coisa Mas era por causa que eu queria falar sobre um assunto E era justamente como o YouTube estava estranho Como o conteúdo daquela época só tinha É ruim, né? Quando a gente percebe Que tudo aquilo que a gente faz E manda para o universo Acaba retornando igual uma bomba atômica Para o nosso corpo Como que eu posso te explicar? Eu quero que você imagine você Como um catalisador energético Você simplesmente vai começar a se envoltar De um monte de energia ruim Onde você vai puxar essa energia para você Imagina que você é um super saiyajin Que você está carregando o quê? Só que em vez de você começar a soltar aquelas Fumacinhas vermelhas Não é vermelha, né? Amarela Cabelo amarelo e os caralhos Na hora que você Soltar tudo isso de uma vez só Em vez de você ficar todo poderoso É simplesmente como se tivesse explodido Uma dinamite dentro do seu estômago, né? Fora que você espalha a bosta para todo o canto Mano É exatamente isso que acontece Quando você é um catalisador desse tipo de informação Eu já estava com preguiça da treta Tá ligado? Pô, terceiro episódio já Aí foi ficando foda aqui Pô, irado Pô, foda Um montão de coisa Ih, aí começou Aí aqui foi Aí foi Minha coisa duvidosa E ironicamente Olha onde a gente chegou Sem querer Eu acabei criando uma comunidade inteira De canal de opinião E é denominado assim Por causa que eu falava no final dos meus vídeos Essa é só a minha opinião E eu vim dividir Enfim Mediante isso Vários canais começaram a ser criados Nesse mesmo estilo E tudo bem Cada um fazia esse conteúdo E não tinha um problema nenhum Só que de um tempo pra cá O conteúdo começou a se tornar Cada vez mais apelativo Coisa que Seria justamente temas Que canais de opinião Falariam Tipo É comum pra gente falar Como o HulkBR Tá exagerando As staminaes dele Como o atista Tá colocando os conteúdos estranhos Como sei lá Como o pagode da ofensa Tá colocando esse tipo de coisa E aí Você percebe que Até mesmo num conteúdo Onde você Iria fazer uma crítica Construtiva Sobre a comunidade Do canal de opinião Você começou a jogar Todos os seus amigos Que também criavam conteúdo Pra canal de opinião Você não percebe o quão É que assim Mudou totalmente Agora tu falando de canal de opinião Não Nem isso É porque eu não aguento mais O assunto do Digo Cara Já foi Tá ligado Deixa eu pular aqui Deixa eu pular É porque eu vi também Um vídeo Quando você veio pra São Paulo Você mudou a minha vida Há três anos atrás Nada disso seria possível Ah mano Você apareceu nesse vídeo Eu vou me decolar aqui Eu já mencionei isso E hoje eu vi Ai mano Quando eu era criança Eu sempre quis conhecer Alguém que eu assistia Pela internet E hoje E hoje eu realizei isso Obrigado Você gostou Que você tava muito feliz Que você tava conquistando Um monte de coisa Que você veio Conheceu pessoas Juntou uma grana Pegou estrada Pegou outra estrada Viajou com tua namorada E aí Chega Cinco meses depois E você Simplesmente Joga todas essas palavras Pelo ralo E eu não consigo Desvincular a imagem Mas eu não quero Desvincular a imagem Por causa que é algo Que eu tenho carinho No final das contas Isso que eu tô falando Não é querendo acabar O canal de vocês Muito pelo contrário Mas é porque eu não aguento mais E não adianta ficar falando Em um whatsapp Tipo Toma cuidado Porque se um para Os outros continuam fazendo E esse que parou de fazer Não tem o mesmo acesso Enquanto o outro Continua fazendo normalmente E a única forma Que eu consigo ver isso É fazendo vídeo Pra que Sei lá O público preste atenção Nesse tipo de coisa Que tá acontecendo E Tá E o cara A gente transforma A plataforma É mesmo Eu sendo inscrito De canais assim Minha aba de inscrições É um acúmulo absurdo Você entra E é só desgraça Uma atrás da outra É isso que se resume A gente não pode Pro YouTube Pro YouTube Pro YouTube Em geral As pessoas que usam A internet Diariamente Como eu falei Em 2019 Eu fiz um vídeo Falando como O YouTube Tava estranho E agora O problema do YouTube É disseminação de ódio De raiva De rancor E exatamente Tudo aquilo que vocês Estão fazendo Diariamente O maior exemplo disso Foi o que aconteceu Nesse último mês Vocês estavam todos Poucos se fudendo Pro que poderia ter acontecido E foram criando Conteúdos Incessantemente Assim Desde o nível Mais básico Até o mais escalafobético Tinha um cara lá Que ficava se pintando De capeta Mano Nunca vi uma coisa Tão absurda Na minha vida Ô Juro por Deus Mano É um bagulho Que assim O Jael Eu já pulei mano Pra caralho Mas aquele maluco De capeta Pelo amor de Deus Era muito pior É justamente Canal de Opinião No qual eu faço parte Ô câmera Como que é o nome Daquele maluco De capeta lá Porrones Porrones? Ah Putones? Eu gosto mais de porrones Porrones é foda Seria legal Se fosse porrões Mas lá pro finalzinho Ele manda uma piada Falando como Canal de Opinião Eu também gosto mais de porrones É como eu vou Falando sempre as mesmas coisas E eu concordo Aqui eu vou ter que Concordar com você Na verdade é Tudo a mesma coisa Onde todo mundo Fica se matando ali Por views Todo mundo querendo farmar E aí Eles aproveitam A oportunidade Né Vamos ver Pra mim A impressão que eu tenho É que é um monte de urubu É um conteúdo fácil É um conteúdo rápido Só que em questão de Ideais e valores Não existe É uma merda Mas Beleza Vocês acreditam que Se daí tem futuro As mesmas coisas E eu concordo Essa é a visão geral Sobre o tipo de conteúdo Que a gente faz E eu acabo caindo No meio disso Mesmo tentando ao máximo Não me vincular A um conteúdo assim Ou se não Tentando criar algo especial Caramba É realmente O que você criou O que você criou Para a Raluca Foi extremamente especial Eu sempre tive Cuidado em tudo Que eu criei E justamente por isso Ultimamente Eu tenho tido Zero vontade De fazer vídeo Ainda tem muitos Canais de opinião Que valem a pena Que postam um bom conteúdo Tenho algo com carinho Você percebe que não é Simplesmente Vídeo sem roteiro Porque o cara Começa o vídeo Com um monte de coisa Doação de minutos O cara simplesmente O vídeo Com algo extremamente Eu acho que na verdade Eu gostei muito desse vídeo Porque o que acontece É o seguinte Por mais que eu fiz Algumas zoeiras Aqui com você Eu realmente acredito Que você seja Um grande comunicador Você tem um talento nato Que é visível E é escancarado Da maneira como você fala Da maneira como você Articula os seus pensamentos E principalmente Porque esse vídeo Esse vídeo aqui E o vídeo Putz digo Que foi o vídeo Que eu comentei Acho que um pouco tempo atrás Que é um conteúdo Que de fato Você se linkava Com seus criadores de conteúdo Que você de fato Incentivava eles A crescerem A quererem ser alguém Ai mano E que é um assunto Que eu não me interesso Cara O que aconteceu Com um assunto Que tava mal interessante Porque que do nada Veio o Digo de novo Terceiro episódio do Digo Já foi o primeiro Segundo É um terceiro já Que o Haluca já falou também Da mesma coisa Que o cara tá falando aqui Quanto tempo Eu tenho duas horas O vídeo mano Uma hora e quarenta Mano Meu Deus Eu acho que já é hora Da gente mudar a treta Já deu Eu acho que não era nem Pra estar nesse vídeo Não é nem porque Essa parte aqui Do Yane É que tá num vídeo errado Tá ligado Tá num tempo errado Víde errado Tipo foi depois de um Coisa que não tem nada a ver Com o Gian L Depois que o Haluca Já fez dois episódios É que você teve de um dia Sonhar com viver Viver da internet Você simplesmente vai jogar Tudo isso pelo ralo Você só vai jogar fora E aí é problema seu Eu não posso te obrigar Como eu falei pra você Digo Eu acho que você realmente Tem o dom da oratória Assim como o Haluca Também tem esse dom da oratória A única diferença de você Pro Haluca É que o Haluca Ele teve que se foder Muito mais da vida Do que você Só que mesmo assim Você não consegue compreender As grandes diferenças De um pro outro Você tem que entender Que de um lado Tá o opressor E do outro lado Tá o oprimido E que a vida Cara É uma constante roda gigante Uma vez você está em cima Outras vezes você está embaixo E você nunca sabe Quanto que é o dia de amanhã Você tem que parar De apontar o dedo Na cara do Porque imagina Cara Eu quero que você imagine Imagina como você Ia se sentir Sabendo que há 5 meses atrás Você gravou um conteúdo Falando exatamente Sobre o que você Não queria fazer Estagédia De desgraça E parar pra pensar nisso Se for pensar Em de fato Responder esse vídeo Cara Eu acho melhor você pensar Com muito cuidado O contato E em breve Provavelmente Depois que esse vídeo sair Você vai receber Um áudio meu Pra quando você quiser Vir pra São Paulo Você vai me dar um toque Eu vou fazer a cortesia De mandar as passagens aéreas Pra você Pra um dia você pensar Em falar a respeito Do seu futuro Eu acho legal O seu conteúdo Mas eu acho que hoje Você se encontra perdido No que você anda fazendo E eu espero que você Pense nisso com carinho Porque esse nicho Que você faz hoje Se você continuar nisso Por mais tempo Você simplesmente Vai se enfriar Num buraco Que dificilmente Você vai sair Você vai acabar Com o teu piscina Que vem chegando aí E é esse O tipo de conteúdo É esse Esse é o seu melhor Conteúdo Cara Isso é o melhor Que você Vídeo de 24 horas Acharam que ele Tava mentindo Até mesmo No vídeo de 24 horas Quando na verdade Era tudo Uma maneira De ir chamando A atenção de você Que merda Que vocês estão fazendo Vocês poderiam Ter tirado uma vida E se vocês Tivessem tirado Essa vida O que que vocês Fariam Cabacice de vocês Merda aqui Mas suposta Onde uma certa agência Talvez tenha verba Para tudo isso Só isso Só supondo Tá bom Para o top De 5 segundos Queridos telespectadores Do caminho sem volta Isso não é um alarme falso Isso não é um alarme falso Haluca Granola Está oficialmente Com a sua conta aberta No Privacy Ou Privacy Conteúdos exclusivos Para você Que é fã Hater E afins Mas corra Porque as vagas São limitadas Não sei o que está acontecendo O link Amar a si Sem receio Teu cu na reta Meu pau sem freio É com vocês Aí do estúdio Que isso Não, não Falando na moral Aqui Tipo assim Pô Um maior e meio de vídeo O vídeo estava legal Estava da hora Estava interessante Falando do Jean Falando tipo Um outro lado Finalmente eu já vi O outro lado Da menina Aí chegou a parte Do Digo Que já deu Nossa Não está mais aguentando Se essa parte aqui Fosse um dos episódios Que vieram anteriormente Beleza Tinha que terminar aqui Tinha que terminar aqui O vídeo Poderia até Ficar vendo aqui Para gerar mais conteúdo Gerar mais engajamento Mas eu não aguentei Juro Nossa Eu já estava de saco cheio Fiquei mais ainda Falei Mano Não dá não